O jogo vai começar, fecha a camisa, vamos lá, ninguém nos vê sem vibração, pra loja da nossa nação, é na Casa do Tricolor, que eu sou Bahia, de coração. Casa do Tricolor, a loja da nação Tricolor, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Esporte Clube Bahia, Casa do Tricolor, a loja da nação Tricolor, desde 2007, sempre perto de você. Sou eu, tô na área, se derrubarem o pênalti, boa noite pra quem, né? Bahia acaba de empatar em casa com um a menos durante uma hora e pouca de jogo, né, com vitória, e vê o rival se tornar campeão baiano pela trigésima vez. Vamos lá, a gente tem que analisar o jogo por várias vertentes, e a gente tem que analisar o campeonato do Bahia também. E, velho, vocês me conhecem, velho, eu não sou de ficar aqui analisando a arbitragem, sempre que tem polêmica de arbitragem, eu passo para o Luiz Teres, que entende mais do que eu. E eu também não gosto de utilizar a arbitragem como escudo pra escamotear a incompetência do Bahia. Eu faço isso ao longo de toda a minha carreira, que nesse ano completa 25 temporadas. Mas é impossível analisar o jogo de hoje sem falar e sem considerar como protagonistas da partida o fraquíssimo Emerson Ricardo e o VAR, senhor Daniel Nobre, nobre é sacanagem, nada nobre, Bins. Por que, meus amigos? Sinta o dedo no like, ativa as notificações, torcedor asterisco, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado pela sua audiência, se quiser participar também, via Pix, via Superchat, via Supersticker, fique à vontade. Agradeço a preferência de vocês. Mas vamos lá. Era o melhor momento do Bahia na partida. O Bahia tomou o gol aos 14 minutos. Um rebote. Alejandro bateu no gol. Marco Felipe fez uma grande partida, espalmou. E Wagner Leonardo abriu o placar. O Bahia surpreendeu, e aí talvez um dos poucos acertos de Rogério Cini no jogo de hoje, com a escalação de Biel. Eu falava isso durante a semana. O Bahia tem que, assim como, simbolicamente, o Rogério passou o recado da covardia no primeiro Bavi, o Bahia precisava mandar um recado para a sua torcida e para o adversário de coragem. Eu acho que esse recado veio com a escalação de Biel. Que foi protagonista do gol do Bahia, a gente fala já já. Mesmo com o Biel em campo, Biel entrou no lugar de Juba em relação à escalação passada, a Rezende foi mantida na lateral esquerda. Mesmo com o Biel em campo, o Bahia não conseguiu exercer aquela pressão nos minutos iniciais. Porque o Vitória foi muito hábil ao parar o jogo, cavando faltas, valorizando, jogadores simulando e tal. Picotando o jogo. E teve uma sequência de bolas paradas, umas 4 ou 5, escanteio, depois faltou a lateral, que resultou nesse gol do Vitória. Mas o Bahia não esmoreceu. E o Bahia lembrou os bons momentos desse time na temporada. Com movimentação intensa de Everton Ribeiro, que chamou a responsabilidade do jogo enquanto teve fôlego. Foi um destaque do primeiro tempo. Cauli também saindo de posição para dificultar a marcação e posicionamento defensivo do Vitória. Está sendo a mesma coisa. Então, depois do gol, o Bahia passou a se sentir mais confortável. E jogar do jeito que ele gosta de jogar. E num contra-ataque fulminante, que começou com o Marco Felipe, ele esticou a bola para Biel. Biel deu um passo para Jean Lucas. Jean Lucas deu seguimento à transição em altíssima velocidade. Biel fez o cruzamento. A bola parou no pé de Everton Ribeiro, que limpou a marcação e meteu no ângulo. Aos 19 minutos da primeira etapa. Aí, né, o torcedor, que não tinha se calado, que não tinha se omitido diante do gol do Vitória, incendiou completamente a Fonte Nova. Aliás, viu, abre parênteses, parabéns aos quase 50 mil corações tricolores que pegaram essa chuva desgraçada. E apoiaram o time o tempo inteiro. E acreditaram e regeram até as substituições do treinador. Hoje, o Bahia foi comandado, literalmente, por Rogério Cine e pela massa nas arquibancadas. O torcedor do Bahia nunca se omite. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa massa maravilhosa. E aí, aos 19, tudo igual. O Bahia bem no jogo. O Bahia. E tentando exercer esse domínio, pressionando e trazendo a torcida pra junto. Vitória meio atordoado. Eis que ali, por volta dos 30 minutos, tem uma disputa de bola na intermediária defensiva do Bahia. Canu dá mole. Canu tomou uma finta infantil nesse lance. E a bola sobra pra Osvaldo, na direção do gol. Resende rápido e esperto. Faz o facão defensivamente. Bota o pé na frente de Osvaldo. E impede a finalização do jogador do Vitória. E aí que entra o nada nobre Bins, o árbitro. A minha bronca, eu acho que a bronca de boa parte da torcida do Bahia é o seguinte. O lance é passível de várias interpretações. O estéril daqui a pouco tá aí com a gente, vai falar mais detalhadamente sobre isso. Você podia considerar, falta, podia. Você podia considerar uma dividida normal, como, aliás, o fraquíssimo e sem personalidade Emerson Ricardo, o fez dentro de campo. Ele tava perto do lance. E ele é enfático. Ele aponta e faz aquele sinal de tudo certo, segue o jogo. Então, assim, um lance passível de interpretação, isso tá na regra do VAR. Pra que o VAR chamou? Por que a decisão do árbitro não foi soberana? Por quê? Inclusive, reparei outras interpretações. Em se marcando a falta, você poderia considerar a chance clara e manifesta de gol? Poderia. E não poderia também. Se você considerar que Marco Felipe tava perto da jogada E que a presença de Rezende ali tira a velocidade De Osvaldo, que se conseguisse ganhar ali na disputa Não ia chegar inteiro, equilibrado no lance Pra fazer o gol. Então, reparei, não é o lance de um erro crasso, assintoso, inequívoco da arbitragem. Pra que o VAR foi se meter? Se meteu, o fraco Emerson Ricardo foi lá Sucumbiu A pressão do VAR E demonstrou Toda a sua incapacidade Despreparo Falta de personalidade Pra estar na final de campeonato E expulsou Rezende Pra surpresa, diabos soltamente Ninguém Ninguém A gente tá cantando essa pedra aqui Há quanto tempo De que essa arbitragem não estava à altura do clássico Que essa arbitragem poderia prejudicar o Bahia E prejudicou Talvez os únicos surpresos Com essa lambança De Bins E de Emerson Ricardo Sejam os cartolas do Bahia Que presentearam O presidente da Confederação Brasileira de Futebol Que a gente não cita mais o nome nesse canal Com a camisa do Bahia personalizada no Barradão semana passada Esses aí podem ter se surpreendido Porque eles acham que fazer política Porque eles acham que atuar em bastidores É ir numa sala de reunião Entregar camisa pra cartola E posar pra foto Ou então ter a atitude subserviente Com o presidente da Confederação Que nunca ajudou o Bahia Em nada No estádio do time do coração dele O Bahia foi atropelado Nessa final de campeonato Pela sua inaptidão Pela sua incompetência Pela sua omissão Pelo seu bundamolismo Nos bastidores O que é algo recorrente Cadê Vitor Ferraz? O diretor de relações institucionais do Bahia Hoje não vai aparecer ninguém Pra falar nada Rogério Cine pediu Depois do Bavio da Copa do Nordeste A arbitragem de fora O pedido do Bahia Foi solenemente ignorado E ninguém fez nada O Bahia se prontificou Aliás se pronunciou Dizendo que Pediu A federação A arbitragem de fora A federação olhou o pedido do Bahia E deu risada Então assim Foi só por isso que o Vitória foi campeão? Não Acho que o Vitória mereceu ser campeão Mas O que aconteceu hoje Não pode ser ignorado Ou o Bahia abre o olho Para o que acontece Fora das quatro linhas Ou vamos seguir Sistematicamente ignorados Vocês estão no futebol brasileiro Vocês tem que jogar o jogo sujo Infelizmente Pra mim Enquanto amante do futebol E profissional Desta indústria Me dói dizer isso Mas é a realidade Então repare Essa expulsão Condicionou Totalmente O comportamento do Bahia no jogo E o do Vitória também Vitória segurou sua onda Começou a jogar no erro do Bahia Teve a oportunidade De fazer o segundo Ainda no primeiro tempo O Marcos Felipe fez uma defesa espetacular Numa finalização de Rodrigo Andrade Rodrigo Andrade já tinha feito um gol Corretamente anulado Por impedimento E aí o Bahia Vem pro segundo tempo E eu tava muito temeroso Porque repare Quando o Rezende saiu Ele tira Biel Coloca a Juba Recompõe ele A lateral esquerda E assim velho O prejuízo de Rezende É muito grande Não é só um jogador a menos É o jogador mais versátil O jogador que te dá Mais opções De alternâncias Táticas pro time Então se tinha um cara Tava conversando com um amigo meu Não posso falar o nome dele Porque ele não é Bahia declarado No Zap Mas se tinha um cara Que não poderia ser expulso Pra dinâmica desse time do Bahia Era Rezende Parece que foi escolhido a dedo Impressionante E aí velho O Bahia é muito vulnerável No sentido da marcação No meio de campo Por quê? O Bahia terminou o primeiro tempo Com os dois volantes Sendo o cara Alexandre E a Bertão Ribeiro Eu falei Rapaz Se não fechar essa meiuca aí Meu amigo Só Deus sabe o que pode acontecer Aí no segundo tempo Ele não muda o time Mas faz alterações táticas Puxa Jean Lucas Pra fazer Essa volância Junto com o cara Alexandre Bota a Bertão Ribeiro Pro lado direito Tassiano vai jogar Aberto pela esquerda E Cauli Atua como Um falso nove Mas falso nove mesmo E aí velho O Bahia Tinha dificuldade De ter a bola Porque o Vitória começou Com essa sua marcação Muito forte Muitos erros técnicos Muitos erros de passe Rodrigo Araújo Grande Rodrigo Araújo Um parabéns pra ele Um abraço pra toda a equipe Da TVR Rainer Peralva e companhia Fez uma observação Corretíssima No início da segunda etapa O Bahia não conseguia Dar fluidez ao seu jogo E dar rapidez ao seu jogo Por causa dos erros Técnicos De Cauli De Tassiano De Everton Ribeiro E aí vamos lá Aos outros motivos Que levam O Bahia A ter perdido Esse campeonato Em relação ao jogo De hoje Especificamente Essa demora De Rogério Cine De tomar decisões E o medo também De tomar Certas decisões Everton Ribeiro Velho Hoje a gente não pode Criticá-lo Por falta de atitude De postura De liderança Enquanto ele teve fôlego Ele tentou Mas ele fez hora extra Hoje em campo Chegou um momento ali Coincidentemente ou não A partir dos 20 25 minutos Do segundo tempo Em que ele raciocinava Mas ele não conseguia Executar E aí Rogério Cine Me chama Para a QC Iago Felipe Por Time tendo que fazer Um gol Para levar a disputa Para as penalidades Pelo menos Aí você vai me colocar Iago Felipe A torcida Imediatamente Meu irmão Começou a chiadeira Poucas vezes vista Pelo menos Na história recente O tempo que eu acompanho O jogo do Bahia Na Fonte Nova E aí Rogério Cine Pipocou Falou não Iago não vai entrar A torcida começou A pedir Por Ademir E ele fez O que o torcedor pediu E foi uma substituição Dupla Algo Me lembra aí Ademir Entrou Não, não Estupir Entrou depois Ademir Cara Entrou E Ademir Entrou sozinho No lugar de De Caio Alexandre Ele segura Essa substituição De Diago Felipe Que aliás Acabou não acontecendo Ademir Entra pra Jogar aberto Na ponta esquerda Né E ele segura Caio Alexandre Mas assim Velho E aí Velho É que a gente Não consegue entender Eu tô muito Percepcionado Velho Com Rogério Cine Atuação de Rogério Cine Nesses dois jogos Não tô aqui Querendo abrir Campanha Fora Cine Nada disso Mas A atuação dele Nesses dois jogos Levantou Muitas dúvidas E ele precisa Dar as respostas Mas não é na coletiva É dentro de campo Né Assim Ele Abademi Por um lado Do lado direito Tinha ali Alias Abertão Ribeiro Tentando facilitar O Bahia Não tava conseguindo Entrar por dentro Mas vamos lá Você vai fazer Seu jogo fluir Pelos lados E nessa mudança aí Pra entrada de Ademi Tassiano foi recuado Pra fechar ali O meio de campo Então assim Você tem a concentração Do seu jogo Pelos lados do campo Aí você olha pra área Velho Não tem ninguém Tassiano Que é o eventual Centroavante Tava jogando no meio Caulino é esse jogador Então por que Já que o time Não tava conseguindo construir Já que o time Tava tropeçando Nos próprios erros Já que a marcação Do Vitória Tava encaixada Tenta um atalho Pro gol Que é o que A bola na área Era o que nos restava Mas a bola na área Pra quem Aí a Abertão Ribeiro Se arrastando O time sem conseguir Construir E ele nada de mexer No time Até que a torcida De novo Começa a pedir Estupiã 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 Ele bota Estupiã Mas ele botou Estupiã Com 35, 36 minutos 37 minutos Quase do segundo tempo E a verdade é o seguinte Faltou força pro Bahia Faltou força Sabe? Faltou aquele algo mais Num momento como esse De fragilidade De inferioridade numérica Melhor dizendo Aí velho Tem que ser no culhão Tem que ser na alma Tem que ser na raça Tem que ser apegado A Fluminense De Fernando Diniz Impressionante Como Fluminense De Fernando Diniz Com poucos ajustes Táticos Com um jogador a menos Quando isso acontece Os caras vão pra cima E é carrinho de cabeça Claro O time fica vulnerável Fica Mas o time Assume os riscos E vai tentar vencer Mas o Bahia Não conseguiu fazer isso Rogério tem sua parcela De Responsabilidade Acho que sim Porque se mostra Um líder inseguro Na beira do gramado Isso contagia os caras Mas os caras Também tem responsabilidade Faltou o Bahia Aquele punch final Aquela coisa De incendiar a torcida De jogar Independentemente Das questões táticas De esquecer a dificuldade De encarnar o espírito Tricolor E de falar Porra Vamos ganhar essa porra Na marra Isso não aconteceu Isso não aconteceu Meu amigo E Time sem força Sem consistência Desorganizado Fragilizado Emocionalmente Não conseguiu Aproveitar o fator 50 mil torcedores E viu a vitória Perder um caminhão de gols Então O saldo Desse campeonato baiano Né Investiame Perder o campeonato Em casa Diante da disparidade De investimento De qualidade Para o time do Vitória Com todo o respeito E reconhecendo Todos os méritos do Vitória Que Fez por onde Ser campeão baiano Apesar da lambança Da arbitragem hoje Mas nós tivemos Três bavis No campeonato baiano O Vitória Foi melhor Em pelo menos dois Hoje um contexto Muito específico Por causa dessa influência Nefasta Da arbitragem Mas não dá O Bahia Perder o campeonato Da forma que perdeu Sobretudo Por aquela postura Bunda molística No barradão Depois de botar 2 a 0 Então O saldo É de um Bahia Omisso nos bastidores É de uma liderança Insegura Em relação ao Rogério Cine E de uma supervisão Se existe falha Por que eu estou falando Se existe Porque várias declarações De Rogério Cine Parece que quem manda No futebol do Bahia É ele E quem tem mais decisões É ele Quem manda No futebol do Bahia Quem coordena O trabalho de Rogério Cine Quem cobra Rogério Cine Ou ninguém cobra Eu gostaria De ter essa resposta Sinceramente E outra coisa também E outra coisa também Peraí que o povo Fica me ligando aqui Estou trabalhando mesmo Agora não E outra coisa também Velho Esse time do Bahia Tem consistência Para fazer A campanha Que se espera dele Tem Everton Ribeiro Pode ser uma peça Intocável no time Para o campeonato brasileiro Esse meio de campo Com o Caio Alexandre Sustenta Partidas contra times melhores Nos domínios Do adversário O Bahia tem Força mental Para conseguir A regularidade No campeonato Tão difícil O modelo de jogo Proposto É sustentável No Brasileirão Diante desse Pouco tempo Para aprimorá-lo É o suficiente O tempo que o Bahia Teve aqui Para jogar Da forma Que ele gostaria Espero que essas Respostas Venham rápido E sejam Positivas E que não venham Com bravata E que não venham Com falta de educação E coletiva E que não venham Com maus tratos Com os colegas Que fizeram os questionamentos Necessários A serem feitos Nesse momento Que venham Com ação Com atitude E com resultados Que bom Que domínio Já tem jogo Do Campeonato Brasileiro E quarta-feira Já tem quarta de final Da Copa do Nordeste Que é um título Maior Do que o título De campeão baiano Os cenários Para essas respostas Serem dadas São esses E o torcedor Do Bahia Vai cobrá-las Senta o dedo No like Ativa notificações Inscreva-se Ó Lembrar o seguinte Viu Perdemos Tá sofrido Mas Mantemos A nossa promoção Tá Hoje Vamos nessa Antônio Jax Que hoje É nosso reforço Na cobertura Da Zona Missa Na Fonte Nova Porque o Luiz Teles Tá trabalhando Hoje em duas frentes Ele vai participar Do canal Mas também Tá envolvido Lá no fechamento Da página Do Jornal Boa tarde E Jax Vai ficar Exclusivo Com a gente Mais um fruto Dessa parceria Com o canal Do Puc Muito boa noite Seja muito bem-vindo Antônio Jax É um prazer Ter você aqui Com a gente Esperávamos Que a estreia Fosse Num cenário Diferente Mas Vamos que vamos Parceiro Boa noite Perfeitamente Perfeitamente Jogue duro A gente esperava Realmente uma estreia Positiva Infelizmente Hoje O empate Não trouxe O título baiano A gente tá aqui Esperando os personagens Da partida Do Esporte Clube Bahia Pra poder comentar O que aconteceu em campo O pessoal Do outro lado Tá do outro lado Literalmente Foi pra lá A coletiva do outro lado Não vai passar aqui Somente jogadores do Bahia Aqui hoje Beleza meu irmão E aparecendo alguém aí A prioridade é sua Tá certo? Beleza Beleza O Rino passou por aqui Mas não quis falar Também não tinha muito O que falar Tá lesionado Passou aqui Está em fase final De recuperação A gente aguarda Quem vai aparecer aqui Do Bahia Que entrou em campo E esteve no banco Valeu querido Muito obrigado Viu velho Então pronto Chamou Prioridade É sua O Guito Antes de chamar Ivan Vamos botar o povo Pra falar né Que hoje o povo Tem muita coisa Pra falar O torcedor do Bahia Tá pé da vida Com toda razão E aqui você sabe Que o espaço é livre Com respeito Sem ofensa Pra você botar A boca no mundo O Hugo Tá vazando o áudio De Antônio Viu Daqui a pouco Eu queria que o Antônio Mostrasse a cara dele Pra quem não o conhece ainda Vamos lá Superchat Sugito Daqui a pouco Eu vou No Pix Yuri Darino O que Biel Fez a Rogério O time do Bahia Hoje com Biel Tinha capacidade De conseguir o objetivo Tirou Biel O time morreu Mas velho Aí não tinha muito O que fazer A partir da expulsão Não tinha muito O que fazer Na minha opinião Matheus Costa Fora Cine Técnico apático Sem leitura de jogo Valeu Matheus Daniel O que me deixa Estupefato É o Everton Ribeiro Ser cogitado Como melhor jogador Da partida Se ele fez o gol Ele enterrou Outros 10 lances Fisicamente Está muito mal A Everton Ribeiro Felipe Vasconcelos Parabéns para a FBF Conseguiu dar o título Para o Vitório O árbitro até comemorou O fim do jogo Não sei o que O Bahia além do campo Precisa dominar os bastidores também Perfeito Felipe Perfeito A mesma leitura Que eu faço Aliás eu brado Por isso aqui há muito tempo Tiago Assis Darino Bahia Precisa contratar Um psicanalista Para tratar Da covardia de Cine Hoje iria colocar Iago e Recuou Diante do protesto da torcida Torcedor salvou ele De uma noite pior O Rogério Cine Assim é disparado O vilão Dessas finais Para o Bahia Érico Neto Darino Sou Bahia Mas discordo de você Na expulsão O VAR é obrigado a chamar Em caso de expulsão direta E o VAR Agiu corretamente Foi falta E como era a chance Clara de gol A expulsão foi correta Érico Foi falta na sua interpretação Na do árbitro Em campo Não foi falta E aí Não é um lance claro Há disputa de bola Resende toca na bola Depois que ele bota O pé na frente De Oswaldo Como eu disse São várias interpretações Possíveis O que Invalida A intervenção do VAR Isso está na regra Vamos lá João Mauro Show Grande João Meu colega de faculdade Esqueçam Sendo jogadores O culpado Chama-se Carlos Santoro Esse amador Que fica nas sombras Mas que precisa ser cobrado Pela torcida Fora Carlos Santoro Valeu Joãozinho João Saraiva O estilo de jogo do sítio Precisa de elenco Inteiro Muito bem treinado Com variações Que vemos no próprio sítio O Bahia não está Tão bem treinado Ou bem preparado Fisicamente Com elenco Furado Pois é Aí João É essa ponderação Que a gente tem que fazer Em relação ao Campeonato Brasileiro Esse estilo de jogo Com esses problemas Vai sustentar Uma campanha segura Até pelo menos A chegada dos reforços Que a gente espera Que venham Informação De Renatinho E de Vila Que serão Pelo menos Quatro reforços Na segunda janela Já tem aí Um encaminhado Que é o Emiliano Martins Volante do América Mineiro Informação Que foi Dada ontem Por Yuri Santana No canal do Pucco Na live do meio dia Que eu tive a honra De participar Ao lado de Pucco De Yuri De Valencia De Tom Bahia Ele disse que o Bahia Já fez uma proposta oficial E está bem no páreo Para trazer o Martins B Cadê o Guito Grande B Mais uma partida Decidida pela arbitragem O padrão se mantém Em caso de dúvida Marca contra o Bahia Que não é problema E a torcida Calma Falando de resenha De dissênia Ao invés de Calma B Calma Não perca a sua razão João Saraiva De novo Lembrando Eu vi o Superchat A partir de 10 reais Superstícar A partir de 10 reais E Pix A partir de 10 reais Estarão concorrendo A duas camisas oficiais Do Bahia O oferecimento Da casa do Tricolor No final dessa live A gente vai fazer Dois sorteios E múltiplos de 10 Aumentam sua chance de ganhar Se você doar 20 Seu nome vai para os sorteios Duas vezes Se você doar 30 Três vezes E assim Sucessivamente Prêmio de consolação Para a gente João Saraiva Rogério treinou o time No CT Mas foi a torcida Que comandou no jogo Tira Rogério E contrata um aplicativo Para a torcida decidir Acho que é melhor Valeu irmão Frederico Valverde O que aconteceu Com o Cauli Esqueceu de como Se joga a bola Errou demais Hoje Guilherme Cruz Do Nascimento Mas pelo menos Não se omitiu Darino hoje sim E não foi ruim O que ferrou Foi a expulsão Mas no segundo tempo Ele poderia ter Feito o melhor Demora demais Para mexer E essa insegurança Vou botar um jogador E a torcida brada Não boto Pelo amor de Deus Demora para colocar Homem de área Everton Ribeiro Morto Acabado Ele não tem coragem Não tem culhão Para tirar o cara de campo Muito inseguro Rogério Senna Muito inseguro Acelerator Vrum vrum E é tanta coisa errada Que não cabe Em um superchat Rogério Senna Está perdido Esse medo do time Tem um buraco E ele não consegue arrumar E o outro buraco É do elenco Que o senhor Santoro Montou Ridículo O que está aí Véi Aí fora Billy chegou Foi É B Falou galera Aí fora Silêncio Moral É B Cadê B E como disse anteriormente Reforço estadual Não vale nada Não pode vacilar No Nordeste E Brasileiro E Copa do Brasil O foco É lá Torcer para o grupo Para o City Aprender que aqui Não adianta jogar Só dentro de campo É isso aí B Anderson Reis Obrigado mesmo Pelo superchat Infelizmente O Youtube Não permite Que superchat Nesse valor Traga uma mensagem Isaac Batista É vice aí Para o cheiro De desculpas O gramado Estava muito pesado Porra Por que que está saindo Toda hora Esse negócio hoje É O gramado Estava muito alto Cine entrou Com o time errado Cine mudou errado A luz estava Pressionada errada As tráveas Estavam tortas O que houve KKK É Ô velho Peça aí Para fazer silêncio Por favor Porra Eu não consigo Me compro a chave Entrada não Nadilson Rangel Vai brigar Para não cair de novo É possível Não é possível É Vamos lá Ainda temos muito Superchat Isso aí Guito Willi Willi Para a gente colocar Ivan aqui No papo Então vamos lá Vamos lá É Tiago Assis Darindo o time do vice Foi comemorar Na frente da Mamon Em tom de provocação E a diretoria Cadu Ferraz Assistiram calados O bundamolismo Vive Eu acho que Provocar na frente da Mamon É um pouquinho demais Cicílio Angelico Aí é vice As finais mostraram Que não existe Um abismo Entre os dois clubes Em campo Você acha mesmo Que a culpa é de Rogério Ou dá para valorizar O que o Leocondé fez Ô Cicílio Aqui a ótica Tricolou Do negócio Mas como eu disse Quando eu falo Que o Vitória Teve méritos E mereceu ser campeão Baiano Lógico que isso Entra aí A capacidade de liderança De definição da estratégia De reação Aos momentos De pressão E de dificuldade No jogo Leocondé Leocondé tem o time Na mão Conhece perfeitamente O elenco Sabe tirar o máximo Dos seus jogadores Tem sempre um plano Para as adversidades E engoliu O Rogério Senne Evidentemente Nesse confronto direto Luana Franciscini Vice direto Do Havaí Te amo Obrigado Amiga Obrigado Um beijo Parabéns para você Vitrongo Darino Pior que perder o título É Rogério Senne Achar que Iago Seria a solução É minha amiga É dose É dose Osiris Silva O posicionamento De marcação é triste O Bahia No momento do ataque Corre muito E troca muitos passes Para ganhar 5 metros De campo Vitória aproveita Os buracos Da marcação E ganha esse espaço Em um passe Pois é Ficaram na cara Do gol o tempo inteiro No segundo tempo Darino Rapinho Só isso Sobre a entrada de Iago Pelo que eu vi Não sei se da TV Foi isso Deu pra ver Ele entrar no lugar De Caio Alexandre Que Caio Alexandre Sentiu Botou a mão Na posterior da coxa E aí pediu pra sair Aí a opção dele Ser Iago Ainda bem que a torcida Mudou a cabeça dele Na hora Ah pois Anderson Reis Cadê o Roger Gabriel Gabriel Xavier Como não é titular Da zaga Roger Gabriel Tá machucado Gabriel Xavier É uma É uma queixa Antiga da galera Felipe Dias Hoje esse entregador De colete Só irá cair Caso perca o Nordeste Você acha Aluísio Terra Nova Ano passado Ganhou o título Baiano E quase caiu Estadual Não serve de parâmetro É velho Mas Escancarou As deficiências Do Baiano E é bom agir Pra gente não sofrer Érico Neto Porra Darina E você me decepciona O juiz não viu a falta Mas foi falta Foi falta na sua opinião Érico Foi falta na sua opinião Parceiro E eu tô achando que não foi E um monte de gente Acho que não foi Pra você ver O que o meu argumento É esse irmão Não é um lance Inquestionável Parceiro A decisão de campo Tinha que ser respeitada E eu não vou ficar discutindo Isso aqui com você mais não Você tem sua opinião Respeito A minha opinião é diferente Eu acho que Essa nossa divergência Mostra que O VAR Não tinha que se meter É isso Deixa eu acabar de ler O superchat dele aí Vou ficar discutindo aqui Com você até amanhã Beleza Só chamou porque Viu o que foi falta E era pra vermelho Não foi lance de interpretação A falta clara A expulsão correta Na sua opinião Na minha não é Eu tenho certeza aqui Que vai entrar mais gente Aqui pra comentar E vai achar diferente de você E segue o jogo Se você tá achando Que é falta Tudo mais Beleza Vale respeito de você Mas tô aqui É pra dar a minha opinião E defender as minhas convicções Parceiro E você que me acompanha Sabe disso Se alguém me provar Que eu erro Eu não tenho nenhum tipo De constrangimento De pedir desculpa Mas não é o caso Eu já vi o lance Milhares de vezes E não tenho a sua convicção Que você fez Que você tem que foi falta Mas você tem paciência Adonias Santos Muito preocupado Com esse time de Sene Como esse time de Sene Vai se comportar na Série A Enfrentando times bons E bem treinados Eu também tô Eu também tô Meu parceiro Rafael Damascena O torcedor do Bahia Não merecia esse vexame Rogério Sene Santoro e Resende Não podem ter paz Todo jogo tem que ter paz O time tem que entregar Antes de pedir algo Pra torcida Pois ela não deve nada Perfeito Rafael Perfeito Tiago Daltro Só acho que O contexto das expulsões De Resende Em Bavis Foi bem diferente Daquele primeiro Bavis no Barradão Pra esse Tiago Daltro Tirando o fato O árbitro O Sene Demorou demais E ficou Assistindo o jogo Inacreditável Inacreditável Concordo Tiago É isso aí Jorge Augusto Darino Você tá achando normal O cara recuar De uma mudança Porque a torcida reclamou Claro que não Eu não tô achando normal não É mais um sintoma Da insegurança dele Falei isso aqui Então ele Não sabe o que tá fazendo Mas Cadê o E o buscado Do meio de campo Não é técnico É tático Eu acho que ele tá falando Um buraco né Enfim Bom Hugo segura aí agora O superchat Daqui a pouco eu vou nos piques Mas deixa eu dar Uma boa noite A Ivan Dias Marques Venha parceiro Boa noite Darino Boa noite pessoal Deixa eu posicionar aqui Certinho na câmera É Eu acho que Assim Aquele jogo Que a gente ficou Com a esperança De acontecer Um milagre Depois da expulsão Porque como você falou Darino O jogo se divide Entre antes E depois da expulsão E eu vou explicar Melhor E tentar de forma Mais didática Que o torcedor Entenda o lance Da expulsão Mas assim Rogério começou Na escalação inicial Dando Indícios de sair Da zona de conforto dele Ao colocar Biel em campo O cara que não entrou Nos últimos jogos Nos últimos bavis E foi alçado A posição de titular Para muitos Incoerência Mas para mim É uma tentativa De sair Dessa zona De conforto Certo De sair Do normal E de tentar Surpreender o adversário Eu acho que foi Um ponto positivo Para Rogério Nesse momento Só que a partir Da expulsão Aí ele parece Ter um reflexo Condicionado Que liga Um mecanismo De defesa E ele volta Ao pragmatismo Ao dogmatismo Que me parece Ser uma característica De Rogério O cara que Se treinar Determinada coisa Ele vai colocar Essa coisa em campo Ignorando completamente O contexto do jogo E a mexida de água Era exatamente isso Era você mexer E a água É o substituto De Sei lá De Caio Alexandre Ou de Everton Ribeiro Então se um cansou Eu vou ter que botar Iago Não Rogério Você precisa ter O contexto do jogo Para entender Quem é que tem que Entrar nesse momento E acho que a mudança Saída de Biel Também é um reflexo Desse mecanismo De defesa dele Que faz com que Ele volte a ser E eu Eu sei que eu vou ser duro Na palavra Mas Você ignorar O contexto Do jogo Na hora de você Planejar Sua estratégia Colocar Sua estratégia Em campo É É É Antítese do Ecofutebol É a mediocridade Sabe Você precisa Ter a leitura Do jogo Para fazer Aquilo que o jogo Pede Não aquilo que você Treinou Aquilo que você Treinou Te serve Como opções Para você Utilizar Em determinadas Situações Que o jogo Vai trazer Para você E não Como obrigação De fazer Porque você Treinou Sabe São esses Dogmatismos Esses pragmatismos Que a gente Começou a enxergar Em Rogério Principalmente Nos momentos De dificuldade Que está Me incomodando Bastante E algo que ele Não fez No jogo Contra o esporte Porque ele Botou Roger Gabriel Ele tirou O Tentou Buscou Aquilo que era Diferente E deu certo Então isso Tem me incomodado Aquilo que eu falei No pré-jogo É um medo Sabe Uma falta De coragem Uma falta De coragem De se arriscar Em determinados Momentos Sabe De pagar Para ver E de Vou Vou perder Mas vou perder Brigando Vou perder Atirando Vou perder Indo para cima E isso me incomodou Bastante em Rogério Principalmente Nas duas partidas Eu realmente Acho que o Bahia Perde o título No primeiro jogo Eu acho que hoje E aí não foi Nenhuma surpresa O Vitória Matracou o jogo Desde o Minuto 1 O jogador Se jogando Pegava O cara Parava Rolava Em campo E E E o Vitória Ainda conseguiu Fazer um gol Numa sequência De lances De tiradas Erradas De tiradas Para o meio Da área E ali O Vitória Fez uma blitz E conseguiu Fazer o seu gol Nessa falha Mas o Bahia Conseguiu Um empate Numa bela jogada Com participação Do time inteiro Marcos Felipe Na saída rápida Biel Que toca Para Gianluca Gianluca Que espera O momento certo Para tocar Para Biel A bola vai Um pouquinho Esticada Mas Biel Consegue Chegar E a frieza De Everton Ribeiro De tirar A marcação E fazer O gol De empate E aí Vem o lance Da expulsão Primeiro Eu não entendo Por que crucificar Resende Vai fazer o que Naquele lance Deixar o jogador Do Vitória Entrar com bola E tudo Ele tinha que Tentar Desarmar Ele tinha que Tentar Desarmar O cara Ele tinha que Desarmar O Canu Fez um desarme No tempo Semelhante De um jogador De um para um O Canu Conseguiu Fazer o desarme A residente Fez o que Ele tinha que Fazer Era a marcação Dele Ele é mais Lento Do que o cara Não tem como Pegar na velocidade Ele fez o que Ele tinha que Fazer E aí O erro Não é Aqui Preste atenção O erro Não é Se é falta Ou se não É falta O erro Não é isso Independentemente De você achar Que foi falta Independentemente De eu achar Que não foi falta O erro É esse É um erro De procedimento Esse tipo De lance Não pede Revisão Do VAR Por que Porque é um lance De disputa De bola Porque é um lance Que o árbitro Está inteiro No lance Ele vê a jogada Ele vê o contato E ele Não acredita Que foi falta Esse é um lance Que o VAR Não deve interferir Se vocês olharem Lá a regra Esse é um lance Que o VAR Não deve interferir Qual o lance Que o VAR Deve interferir Para expulsar O jogador Primeiro Se houver uma agressão Fora do lance Segundo Caso haja essa jogada Que todo mundo está dizendo Ah uma chance Manifesta e clara de gol Se o juiz Marcar Uma falta Dá Dá amarelo E aí o VAR Entende Que era uma jogada De chance Clara e manifesta De gol E o juiz Errou no cartão Deu o cartão amarelo Quando deveria dar O cartão vermelho Aí o VAR interfere E chama o árbitro O lance O lance Tem aqui Todas as características Que ele tem lá Quatro características Esse lance Tem características Do chamado Doxo Que é o lance Para expulsão Que foi o caso Por exemplo De uma expulsão De canu Contra o Flamengo No ano passado No Maracanã Quando o árbitro Não tinha dado vermelho Oi Rapidinho Rapidinho Porque já que está Chamando lá Da zona mista Perdão Vai começar aí Vai daqui a pouco Aparecer aqui Para falar com a gente Só avisando Ele não vem agora não Mas só avisando Que é o Everton Ribeiro Que vai falar aqui Na zona mista Se quiser que eu faça Alguma pergunta específica É só falar Beleza Beleza Só lembrando o seguinte Viu gente Hoje vai ter a promoção Sim Tá Colaborações financeiras A partir de 10 reais No superchat No superstickers Ou no pix Que está aí na tela Canal da arinocena Arroba gmail.com Vão concorrer A duas camisas do Bahia Vão ser dois sorteios Tá É Oferecimento da casa do Tricolor Duas camisas oficiais Das atuais Que o Bahia está utilizando Ou a Tricolor Ou a branca de fitinha Do Bonfim Você É que vai Escolher Senta o dedo no like Ativa as notificações Inscreva-se Muito obrigado Pela audiência Quase 6 mil pessoas Aqui com a gente A gente ainda vai ouvir Rogério Senna O que ele tem pra dizer Vai lá Ivan O pessoal está dizendo Ah mas você não viu Que era lance Gente eu não estou falando A minha opinião Não é a opinião de vocês não É o que aconteceu na regra A sua opinião Ela é a sua opinião E não quer dizer Que a regra é assim Vocês abram aí Peguem no Google Escrevam assim Vá expulsão critérios E você vai enxergar lá Quando é que o Vá Imagina se o Vá Pudesse interferir Em qualquer falta Que o juiz não desse Não ia ter jogo né Não ia ter jogo Por isso que o Vá Só pode interferir Quando o árbitro Marca a falta E não dá o vermelho Dá o amarelo E não dá o vermelho Ou quando tem Agressão É muito fácil Ao invés de vocês ficarem Com a opinião Ah porque eu acho Porque é isso Peguem a regra E vão lá olhar Peguem a regra E vão lá olhar O erro não é O erro é um erro De procedimento Certo? O erro é um erro De procedimento Eu a primeiro momento Eu achei que era falta Aí tem uma câmera por trás Que parece que Resende pega na bola Mas eu Não consigo Ter No primeiro momento Eu achei que foi falta Depois eu fiquei na dúvida E o árbitro está de frente Para o lance Ele está vendo ali O lance E ele não marca Coletiva viva Coletiva de Rogério Então Vamos lá Vamos lá ouvir Vamos lá ouvir Boa noite Rogério Ceni O Bahia chega no campeonato baiano Como grande favorito Com investimento Boas contratações Mas no final O Bahia não conseguiu Se sobrepor Sobre o seu rival Queria saber de você Na sua análise Após a perda do título O que é que faltou Ao seu Bahia O que é que o Bahia Faltou Para ser campeão O Bahia 2024 Boa noite Boa noite Eu acho que Hoje Com a expulsão A gente sofreu um pouco mais Do que o normal Mesmo ainda conseguindo Ter possibilidades de gol E num lance muito Acho que muito interpretativo Há quem acha que foi falta Não Eu acho que o juiz Muito em cima O hábito Muito em cima do lance Deu a sequência do lance E ficar com a menos Durante 70 minutos Pesa um pouco No dia de hoje O Vitória é uma equipe Bastante competitiva Muita força de marcação No meio campo Nós tivemos Boas oportunidades Nas duas partidas Na soma das duas partidas Eles também tiveram As suas oportunidades Hoje quando ficaram Com um homem a mais Mesmo assim Se postaram Defensivamente Praticamente Jogaram nos contra-ataques Tiveram nas transições As chances que Que resultarem Em perdas de gol Mas foram Acho que dois jogos Bem Bem equilibrados Uma pena Eu lamento Eu sei que o torcedor Chateado Triste Nós também estamos tristes Nós gostaríamos muito De ter Vencido esse primeiro título Com o Bahia E vamos Bastante chateado Para casa Eu sei que o torcedor Também queria Esse título Dentro de uma fonte nova Lotada Foi durante todo o jogo Combustível Para manter esse time firme Com um homem a menos Mas Eu acho que foi um jogo Bastante parelho Nas duas Nos dois enfrentamentos E Perdemos Detalhe Tomar Tomamos dois gols No final do outro jogo Hoje novamente Tomamos um gol Não entre os dez primeiros minutos Mas muito próximo disso Também Saímos atrás do marcador Tivemos personalidade Para correr Para lutar Para se manter no jogo Durante Durante todo o tempo Até tentar arriscar um pouquinho Mais na parte final Onde também você deu Mais oportunidades ao adversário Na soma dos jogos Eles foram Mais felizes Em conclusão A gol Boa noite Rogério Eu queria que você falasse Sobre o momento Em que você ia colocar O Iago no jogo E mais de 48 mil pessoas O torcedor começou A te chamar de burro E você recuou Da substituição E optou pelo Ademir Na verdade ia entrar os dois Tanto o Iago Quanto o Ademir Mas para arriscar um pouquinho Mais de ofensividade Entrar o Iago Sair o Tassiano E o Caio fez sinal Que já estava esgotado Então eu ia botar os dois Lado a lado Ia botar o Ademir Do lado de lá Para ter velocidade Mantendo o Everton Ainda em campo Como eu achei Que o Tassiano Aguentaria Não aguentaria Aguentaria mais um pouco Eu voltei com o Tassiano Para tentar manter Um time um pouco mais ofensivo Botando o Ademir Mantendo o Everton E usando o Tassiano Como um segundo volante Naquele momento E como o Tassiano Suportou até o final do jogo Junto com o Jean Não houve a necessidade De colocar mais um homem De recomposição No meio campo Pode falar Você não recuou Pela reação do estádio De botar o Iago? Não, eu recuei Porque eu achei Que o Tassiano Naquele momento Estava um pouco cansado Para fazer o lado E achei que ele não aguentaria Até o final do jogo Numa posição de segundo volante O Ademir Entraria junto Com o Iago Naquele momento Aí eu pensei Vou trazer o Tassiano Para dentro E vou arriscar Uma substituição Um pouco mais Ofensiva Se o Tassiano Cansasse Se o Tassiano Pedisse para sair Quem entraria Era o Iago No meio campo Boa noite Rogério Não foi o caso de hoje Mas alguns torcedores Têm reclamado bastante Sobre a preparação física Do Bahia Você já tinha falado Do desgaste Das competições Você sempre tendo Que rodar o time Como é que você vê Essa reclamação Do torcedor Esse aspecto Da preparação física Do Bahia Não, a preparação física É boa É que É um time Que quando No último jogo Nós perdemos Muita posse de bola Simples no meio campo Errando muito espaço E quando você começa A ter que fazer Muita transição Para jogadores técnicos Como é o Everton Nosso primeiro volante É o Caio É um jogador Altamente técnico Que não tem como O poder de marcação A sua principal característica Então o Cauli Começa a ter que vir Everton Começa a ter que vir Eles cansam mais Hoje temperatura mais baixa Nós não demos tantas transições Ao adversário Mesmo com 10 em campo Você vê que o Everton Foi boa parte do jogo O Cauli Um pouco cansado Que é natural Jogando em 10 Mas eu acho que Fisicamente Eles suportaram bem No dia de hoje Boa noite professor Aqui O senhor não entrou Hoje com homem de área Entrou e preferiu Biel ao invés do Juba Tem como o senhor explicar O porquê o Biel Começou o jogo E tendo em vista Que no último jogo O time construiu bem No segundo tempo Com o Juba Na segunda linha Mas o Juba É um homem de área? O Juba É um homem de segunda linha Junto com o Biel Trocar o Biel Pelo Juba Não entrou com o mesmo time Porque no jogo fora de casa Eu tentei diminuir um pouquinho Dobrar a marcação do Juba Com o Resende Tentando evitar Pelo lado direito Que eles construíssem mais O Juba recompõe Melhor do que o Biel Defensivamente O Juba Tanto que joga de lateral O Biel joga como um atacante E hoje nós precisando do resultado Eu achei que era mais O jogo estava mais para o Biel Para ter esse um contra um Para atacar um pouco mais O interior Abrindo espaço para o Jean Lucas Fazer essa ultrapassagem Muitas vezes Que aliás é a situação Do gol O gol é um contra-ataque Biel Biel Jean Lucas Jean Lucas Biel Biel para trás Gol do Everton Ribeiro Então eu achei que para o jogo De hoje O Biel era mais útil Era um jogador Que tinha mais talento De um contra um Dribble na frente Para flutuar Para a gente conseguir chegar Ao gol do adversário Lá O Juba Um jogador mais De lado Que trabalha mais perto da linha E que dobrou muito A marcação com o Resende E só foi para a lateral Quando o Resende Precisou ir para o meio E só saiu naquele jogo Porque pediu para sair Porque ele já estava Bastante cansado No primeiro jogo Senão ele teria ficado Até o final do jogo Na lateral naquele jogo Rogério Nos dois jogos O que é que você acha Que faltou para o Bahia Conquistar esse título Olha É muito difícil Se fazer Uma análise única Assim Sobre isso Eu acho que Nós Caímos de produção No primeiro jogo Quando chegou perto Do minuto Setenta Nós baixamos Um pouco de produção Ficou O time acho que errou Bastante Nós tivemos 21 erros 21 perdas de bola No meio campo No último jogo Nós tivemos 17 saídas De jogo Erradas No primeiro jogo O que ocasionou Um desgaste físico Muito grande E o Ival Cresceu Cresceu Bastante no jogo No jogo Como mandante E hoje Eu acho que Infelizmente Ela E não é uma crítica Ao Resende Porque era um lance Que eu acho que Ele teria que enfrentar Fazer o enfrentamento E eu não Eu tenho dúvidas Eu acho que A decisão de campo Deveria ter sido Mantida E prevalecida Mas Quando você fica Com o homem a menos Teve sete minutos De acréscimo Acho que foi isso No sete ou oito Depois deu mais um No primeiro tempo Também teve alguns minutos De acréscimo Nós tivemos quase Setenta minutos Com o homem a menos Isso Isso impacta diretamente No resultado do jogo Não tem como negar Que o dez contra onze Ele é Em jogos grandes Equilibrados Ele traz um impacto Muito grande A ausência de um homem Dentro de campo Rogério Boa noite Com a perda Do campeonato baiano Faz você mudar O seu projeto pessoal Como treinador do Bahia Meu projeto Não Não Eu Eu penso o seguinte Nós temos uma Nós temos uma convicção De trabalho Ela é Ela é seguida A maneira como o time joga A maneira como O time propõe jogo Eu Lógico que o Vitória Obteve oportunidades Para fazer o segundo gol No jogo de hoje Mas mesmo Num dez contra onze Nós Jogamos em função De fazer o gol De construir De trabalhar Nós tentamos povoar Sempre o campo Do Vitória Para fazer o gol Tivemos as nossas Oportunidades De gol Mesmo num dez Contra onze Empatamos o jogo Não conseguimos O resultado Que era Mas eu não posso Às vezes por uma Ou duas Partidas Que as coisas Não deram Exatamente como A gente queria Pela perda Do título Que é É triste Realmente é muito triste Para nós Eu tenho certeza Que o torcedor Também esperava O torcedor compareceu Sempre aqui Incentivou Nos ajudou Durante todo o campeonato Mas é A gente não pode mudar As nossas convicções Assim Por um ou dois Resultados Isso aqui é É todo um processo E a gente A gente espera Poder fazer bons jogos Ainda jogando Da maneira como a gente Como a gente Trabalhou até agora Desde janeiro Da pré-temporada Até hoje Frustrado Logicamente pelo resultado Pela Não pela derrota Mas pela Pela perda do título Eu também gostaria muito De ter esse primeiro título Com o Bahia Que era muito importante Também para mim Mas nós temos que seguir Nós não podemos Deixar de tocar em frente E vislumbrar Já quarta-feira Já tem um jogo É um time bastante desgastado Mas tem um jogo Que se tornou Muito importante Para a gente Já no sábado Tem o Inter Em Porto Alegre Já na terça Tem o Fluminense É puxado O que eu lamento Profundamente É que eu queria muito Ser campeão Eu queria muito Ganhar o título E a responsabilidade Sempre logicamente Ela é toda minha As escolhas Elas são minhas Então a responsabilidade É sempre minha Para os jogadores Eu só tenho elogios A fazer a eles Porque os caras Eu sei que às vezes Vocês As nossas coletivas Aqui são 20 minutos 25 minutos Que duram E a nossa conversa O nosso dia a dia Ele são horas Por dia Que nós convivemos Então tem uma valia Muito grande Tem um valor muito grande E o que eles deixaram Dentro de campo Hoje A forma como eles Representaram o clube Eu acho que é Extremamente digna Mesmo Com Assim Pesar Com dor No coração De ter perdido Esse título Que eu sei O quanto era importante Para o clube Ceni Boa noite Você já acabou Falando um pouquinho Da minha pergunta Sobre o jogo Da Copa do Nordeste Na quarta-feira Mas como é Trabalhar esse mental Dos jogadores Depois dessa derrota Dessa perca do título Na verdade E também O físico Como você mesmo falou São poucos dias São poucos dias De descanso Com esse mata-mata É muito difícil Eu acho que é mais Hora da gente Entregar Para o torcedor Mais coisas Do que pedir A sua presença Nesse momento E eu entendo A dor do torcedor Porque ela é É muito parecida Com a nossa Nós queríamos muito Ser campeões Infelizmente Deixamos passar Essa oportunidade Rogério Boa noite Então Fábio Mota Na Zona Mista Falou sobre a questão De entender Fábio Mota O presidente do Vitória Falou na Zona Mista Sobre a questão De entender o jogo Eu queria saber Na sua opinião Será que não faltou Uma leitura De jogo Sua Sobre Como estava Principalmente No último jogo Quando o Bahia Tomou uma leva virada Você acha que faltou Uma leitura Do jogo Foi o que prejudicou O Bahia? Não Eu acho que Assim Quando você Eu Por característica Sou um treinador Extremamente ofensivo Nós jogávamos no Flamengo Com 4x10 no meio campo O Diego era o primeiro volante Aqui o Caio Alexandre Era o nosso primeiro volante Agora Você não é Defensivo Num jogo Porque durante 15 minutos Você tenta fazer Um 5x3x2 Uma linha de 5 Defensiva Mas nós não conseguimos Executar bem Aquilo que nós nos propusemos A fazer No primeiro jogo Nós não conseguimos fazer Com que desse certo O que nós escolhemos Para tentar Durante 15 minutos Manter um resultado Que nos era Que nos era favorável Até aquele momento Então Logicamente que a responsabilidade Ela sempre vai cair Sobre mim E acho completamente Justo isso Porque é uma escolha Minha Mas nós jogamos Eu acho que Um futebol Muito ofensivo Sempre criativo Tentando propor jogo E eu sei que o mais importante Não é a forma como você joga E sim os resultados Que você obtém O título Ele se sobrepõe A qualquer sistema de jogo Agora Se nós tivéssemos Conseguir executar De maneira correta Ou proteger Aquilo que nós escolhemos No último jogo Aqueles 15 minutos Eu acho que nós Poderíamos ter saído Com um resultado Melhor Do Do Barradão E hoje Eu acho que Hoje eu acho que A circunstância do jogo Nos deixou Numa situação Mais delicada E eu acho que o time Teve Teve força Para se manter Vivo até a última bola Literalmente A última bola do jogo O time se manteve Para levar a decisão Para os pênaltis Pronto Rogério Obrigado pessoal Boa noite Bom, tá aí A justificativa de Rogério sim Como vocês sabem Eu concordo com ele Em relação ao lance Decisivo da arbitragem Ele tem se atenuante Tem algumas coisas assim O time teve força Ou não teve força Não teve força O Bahia não tomou mais gols Porque a vitória Foi incompetente O time estava todo escancarado E o time não conseguiu Qual a chance que o Bahia Já teve no segundo tempo Qual a defesa Que o Lucas Arcanjo fez Então esse negócio De ter força Agora Tem esse atenuante Da falta de força Pela expulsão Mas assim Sabe velho Eu acho que faltou Encarnar o espírito Do Bahia Na decisão de campeonato Sabe Faltou Mais sangue no olho Eu acho assim Sabe Que E aí Eu divido Essa responsabilidade Com o Rogério Cine E com os jogadores também Porque Aquilo que o Ivan Falou muito bem hoje No pré-jogo Tem decisões Que é o cara Que está ali dentro Que tem que tomar O cara que tem que sentir A situação do jogo E chamar a responsa Para si E eu não senti Essa convicção Dos jogadores do Bahia Em momento algum Estou preocupado Com o Anímico Com a força mental Do Bahia Para o Campeonato Brasileiro Estou preocupado Com essa declaração De Rogério Cine Quando ele fala assim Não vamos mudar nada A gente está Ciente das nossas convicções O que eu acho assim Claro que no longo prazo O Bahia tem que jogar Dessa maneira ofensiva Porque é uma questão De coerência Com o que é estabelecido Pelo grupo Do qual o Bahia Hoje faz parte Um grupo multinacional Mas nesse processo Acho que você tem Que fazer adaptações Reconhecendo Certas limitações Eu acho que é preciso Fazer essa autocrítica Então assim Você não pode ser Refém das suas convicções Quando suas convicções Não te trazem os resultados E assim O desempenho do Bahia Nesses confrontos diretos Contra um time Que a gente sabe Foi montado Para brigar Para sobreviver No Campeonato Brasileiro É muito preocupante É muito preocupante Também sentir Falta de convicção De Rogério De chamar a responsa Para si Como fez por exemplo O técnico do Cruzeiro Que hoje perdeu O título em casa Para o Atlético Mineiro E chegou na coletiva Falando A culpa é minha Eu acho que ele sairia Mais fortalecido Eu vi uma preocupação Muito grande dele Mais fortalecido Não, menos enfraquecido Ele está muito fragilizado Rogério Hoje eu vi uma preocupação Muito grande dele De não Terceirizar a culpa Mas ele não aguenta No final ele falou assim Se a gente conseguisse Segurar um pouco mais O resultado Que a gente conseguiu Obter no Barradão Como se não tivesse A digitar dele Aquela lambança Que aconteceu no Barradão Na semana passada Agora é aquilo Que ele disse A gente vai ter pouco tempo Para ruminar Essa derrota Porque quarta-feira Já tem Mata-mata De Copa do Nordeste Sábado já tem Campeonato Brasileiro E aí está na mão Do time dele E do elenco De dar logo Essa resposta imediata E colaborar Para o torcedor do Bahia Virar essa chave Ou Para a gente Começar a viver A maior crise Sob o comando De Rogério Senne No Bahia A gente tem a declaração De Everton Ribeiro Ivan queria só Completar o raciocínio Se quiser também falar Sobre a coletiva de Senne Fica à vontade aí E daqui a pouco Eu vou no Superchat No Superstickas Lembrando o seguinte Tem promoção hoje 10 reais A partir de 10 reais Superchat Superstickas E Pix O Pix Esse aí Canal da ArenaCena ArrobaGB.com Você está concorrendo A duas camisas do Bahia Serão dois sorteios Na verdade E o vencedor Escolhe a camisa Que quer levar para casa Uma tricolor Ou a branca de fichão Do Banff Oferecimento da casa Do tricolor Se você quiser amenizar Um pouquinho o suador Tem pizza Bona Pizza Até 11 horas da noite Você faz o pedido Pelo 713353 1774 713353 1774 Boa na pizza Tradição e qualidade Desde 2007 Produzindo a melhor pizza Da Bahia Também quiser afogar as mágoas Dirija-se A uma das unidades Do Boteco do Caranguejo Sempre tem uma pertinho de você Alô Dimas Aquele abraço Foi histórica Foi épica hoje A nossa live pra jogo Direto do Boteco do Caranguejo Do Dick E evidentemente Dirija-se Mas se for beber Ou volte a pé Ou volte De carona E aí Ivan Tá mutado Foi mal Só tava terminando De falar sobre o VAC O árbitro pode pedir Uma revisão Quando há um erro Claro e manifesto Que ele cometeu Com um possível Incidente grave Despercebido Então assim Não houve um incidente grave Despercebido Porque ele tava vendo O lance Não é um erro Claro e manifesto Porque ele tava vendo O lance Pra que que existe isso? Por exemplo Você tá ali numa jogada O árbitro vê a falta Mas não vê que o cara Foi por cima da bola Aí o VAC pode chamar Pra dar um vermelho Sabe? Você tá ali Você marca uma falta Mas não vê que O cara deu uma tapa Deu uma cotovelada O juiz daquela Aquele amarelo Que o cara bota No rosto Ele acha que foi um Uma proteção normal Do jogador O VAC vai lá e diz Ó, não foi uma proteção normal O cara deu uma cotovelada Aí ele vai lá E pode dar o vermelho Por quê? Porque algo passou Despercebido Na visão dele Ele viu Né? E algo passou Despercebido O lance da falta É ele ver Não tem nada Despercebido ali Sabe? Não tem um Um pisão De 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 Resende E ademais Ele não marcou a falta Se ele marca a falta E dá amarelo Era corretíssimo O VAC chamar e dizer Olha Era uma situação clara E manifesta de gol Você deu amarelo A gente recomenda Que você dê o vermelho O VAC seria perfeito Nesse lance Se ele marca a falta O grande problema aí Eu aconselho vocês Google Vai lá Regras do jogo Não é Não é qualquer lance Não é qualquer falta Que o VAC vai dizer Tem que chamar aqui É vermelho Não é Existe um protocolo E na minha opinião Na opinião De hoje Estou vendo muita gente O erro É desse protocolo Você precisa Seguir algumas regras O VAC Precisa seguir Algumas regras E a manifestação Do VAC Hoje Ela não estava Dentro do que é previsto Nas regras do VAC Perfeito Né Então Essa é a questão Não é a questão Se foi falta ou não Não é a questão Se foi Que era uma chance Clara e manifesta Isso é óbvio O jogador do Vitória Tá de frente pro gol Né A questão é que Pra você entrar Nesse protocolo De dar o vermelho A falta precisa ser marcada Ou o juiz Precisa estar encoberto O juiz precisa estar De costas Ele não pode não ter visto Ter visto o lance Inteiro Apontado Na bola Dar segmento ao lance E depois vai dizer Não, você errou Você viu Mas você viu errado Entendeu? Entenderam? É mais ou menos isso Seguindo adiante Obviamente que essa Essa decisão E a expulsão De Rezende Ela mexe completamente No jogo Eu acho Que aí E aí É a questão Do pragmatismo É quando Volta a ser o velho Rogério Senne É Num empate Normal No campeonato brasileiro Num primeiro jogo De final A mudança óbvia Seria você Recompor a defesa Tirando um atacante Isso seria Básico Você se fecha Tenta segurar No empate E vai tentar Não é escapada De repente Numa bola parada Tentar fazer seu gol Mas a situação do jogo O Bahia precisava vencer E Biel Estava bem no jogo Biel Era aquele jogador Que tava dando Uma preocupação Ali Zeca não saia Pro jogo Mas ia tirar quem É essa a questão Ele Pra Pra que o Bahia Se mantivesse Tentasse jogar E fazer seu gol Ele tinha que escolher Um Entre três Entre três Jogadores Vamos dizer assim Entre três medalhões Dessa Bahia Ele tinha que tirar Everton Ribeiro Cauli ou Jean Lucas Jean Lucas fora de constatação Um dos três Porque o jogador de sustentação Ali É o único que faz O vai e vem O box to box Cauli Oliveira É jogador com mais capacidade De decisão do time Vídeo que ele fez No bagulho anterior Qual era o que você falou Everton Ribeiro tinha feito o gol Então Everton Ribeiro não tava mal não Eu não acho que ele errou Não Não fez um primeiro tempo Mas aí Darino Você precisa fazer O contexto do jogo Você não pode pensar Que ah Porque Cauli é isso Porque Everton tá aqui O Jean Lucas tá assim E eu vou tirar o atacante Recompor minha zaga E morrer ofensivamente Sim Mas Biel também Só tinha feito Antes do gol Sim Mas você precisa ganhar um jogo Pô vai Mas você podia ganhar um jogo Com Cauli Com Everton Ribeiro Que tava bem nesse momento Entendeu Eu discordo Eu acho que ele podia Ter tirado Mas assim Eu entendo a decisão Mas acho uma decisão Que não sai Daquilo que é o mais simples Que é o mais confortável E você dentro de uma final Empatando o jogo Que você precisa ganhar Eu acho que você não pode fazer O que é simples E o que é óbvio Sabe Você precisa tentar Fazer alguma coisa Porque você precisa Ganhar um jogo Você precisa Tomar uma decisão Agora vamos lá A questão Vamos lá Só fazendo o advogado do diabo Aqui Eu nem deveria estar fazendo isso Mas enfim A questão Podia tirar o Caio Alexandre Podia tirar o Caio Alexandre Também É Podia tirar o Caio Alexandre E botar o Jean Lucas Aí por dentro Ok Eu também acho que Caio Alexandre fez uma partida Puxar um pouquinho mais Tassiano Sabe E aí você tirava Você tirava Caio Alexandre Podia ter tirado o Caio Alexandre Também Eu lembrei que você estava falando Do Fluminense Eu lembro que o Fernando Diniz É outra coisa Que a gente vê a coragem Do treinador O Fernando Diniz Chega no final do jogo Ele tira o zagueiro Ele bota o André Ele bota o André E Martinelli de zagueiro O time com a menos Vai pra cima O time com a menos Vai pra cima Toma contra-ataque pra caramba Deu uns acuda danado O Fábio tem que salvar Mas é aquilo Assume o risco Vai pra dentro E fica dominando o jogo Às vezes com o jogo A menos Você fica olhando assim Porra, não é possível Que o time que está com a menos É o Fluminense Então eu acho que faltou isso No Bahia hoje Sabe Essa coisa de velho Vamos ganhar essa porra Acreditar um pouco mais Jogando em casa Sabe Eu acho que o Bahia ficou muito Eu acho assim A reação do Bahia Foi um pouco Apática Depois da expulsão Sabe Eu acho que ali Era a hora de se fortalecer De repente até abrir A caixa de ferramenta Trazer a torcida pra junto O Bahia murchou Sabe O Vitória também Estava numa situação Muito confortável Porque também Se tivesse mais arrojo Talvez um pouco mais De ousadia do lado de lá O cara vinha pra definir O jogo logo Porque o Bahia estava Muito inseguro A partir da expulsão Acho que faltou Essa altivez característica Dos momentos históricos Do Bahia de superação Nesse momento de dificuldade E você vê Rainan até falou assim Quem sabe agora A hora da mística Não estava dando a parecer Que isso ia acontecer Em momento algum Porque o time Não fez O Bahia não conseguiu Fazer uma brite Em momento algum Do segundo tempo Acho que Nesse aspecto O time Está se abatendo Muito Nos mais dificuldades Isso aconteceu No Barradão Também Toma um gol Desespera O time não consegue Tirar aquele algo Mais de dentro de si Ele podia Até tentar A expulsão Foi quantos minutos 20 e poucos minutos 31 Podia até recuar Jean Lucas E aí você tem Biel Você vai ter que ajudar Aqui nessa proteção Mas eu quero você Para desafogar Sabe Você faz uma dupla Aqui com Jean Lucas A gente acerta No intervalo Que é que precisa acertar Mas Jean Lucas Segura aqui um pouquinho E você Biel Vai ficar aqui ajudando Na lateral esquerda Sabe Você vai ficar aqui Cobrindo Porque a gente vai se fechar Porque aí Você com a menos Você tem que ser inteligente Também de chamar o Vitória Sabe Porque você Quando faz uma mudança dessa Você deixa o Vitória Confortável lá também Com o empate Fecha a casinha Espera Faz o Vitória Dá a bola para o Vitória Vem a Vitória Vem a Vitória Para você conseguir fazer Como é que o Bahia faz o gol O Bahia pega Uma das poucas vezes Que o Bahia conseguiu pegar o Vitória Ele caça a curta Porque fez uma saída rápida Com o Biel Graças ao Marcos Felipe também Os três Os quatro foram muito bem Marcos Felipe pela destreza Biel Por ter percebido A chegada de Jean Lucas Ter dado para ele E se projetado na frente O cruzamento de Biel Para o Vertão Ribeiro E é o Vertão Ribeiro Para a tranquilidade na área Que domina Se fosse qualquer outro ali A tentar de primeira Fazer uma loucura Ele não domina Cai para dentro E mete no ângulo E assim Aí sim é o jogador treinado Biel ele está Ele no escanteio Com certeza ele se posiciona Num lugar Para Marcos Felipe Pegar essa bola E jogar nele E pegar o Vitória De costas curtas E você Quando você tira Biel Você tendo um time Que vai ser O que aconteceu Por exemplo Algumas vezes no segundo tempo O Vitória Veio na pressão Principalmente depois Que ele tirou Que Condé tirou Dudu E colocou Yuri Castilho Exatamente porque O Bahia começou Até o segundo tempo Bem O Vitória foi E quando o Bahia Conseguia roubar a bola Você estava Tassiando Everton Ribeiro E Cauli Para puxar contra-ataque Não vai Para você pegar o Vitória Num 3 contra 4 Por exemplo Você não vai Você precisa de um cara Para chamar a marcação Para deslocar E o Bahia não tinha esse cara Então assim Vai jogar Qual é o princípio Que você está jogando Com a menos Você vai jogar No contra-ataque Você precisa Do contra-ataque Se o adversário Não te dá o contra-ataque Você precisa Chamar ele Para te dar Você precisa Forçar o adversário A te dar o contra-ataque E aí é um jogo De xadrez É um jogo De inteligência E aí eu acho Que você precisava De um cara Com capacidade de Biel Para jogar uma bola Na frente E ter o contra-ataque Segundo tempo Vamos adiantar aqui Porque está Torado de chat E super chat E piques E aí no segundo tempo Você ficava refém Desse cansaço Que aí sim É um cansaço justificável Porque você está Com a menos Se defendendo Correndo atrás O tempo todo Para tentar Tapar buraco Precisa se movimentar Para receber a bola Precisa se movimentar E aí Cauli Por exemplo O cara que eu achei Que carregou demais a bola Em determinados momentos Que iria passar de 2, 3 E não conseguiu Gostei de áreas Ali pela direita Fez um bom jogo Até quando pôde Mas foi um cara Que se desgastou muito Eu achei até Mudança boa De Gilberto entrar Se desgastou E aí precisava Ir para o Bufo Bufo Precisava ir Para o Tudo ou Nada E ali naquele momento Aí o Vitória Foi inteligente E o Vitória Estava dando muito espaço Ao Bahia Mas chega nos minutos Finales O Vitória conseguiu Ser inteligente De parar o jogo Bastante De chamar falta De matracar Furou a bola Furou a bola A partir dos 40 minutos Ali o Vitória Furou a bola Parou de tentar jogar Parou inclusive De tentar fazer gol Que o Vitória Estava tentando E passou a matracar o jogo Exatamente para ter a bola E impedir o Bahia De fazer esse Bufo Bufo De tentar Essa jogada espírita Dentro da área O saldo final Do Campeonato Baiano Eu acho que é muito ruim Vamos fazer o seguinte A gente vai A gente olha Para as perspectivas Daqui a pouco Faz o saldo final E aí vem 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 Tierlist também Porque senão A gente vai ficar Muito atrasado aqui A galera participando Pelo Pix Lembrando viu 10 reais Via Pix Superchat Superstickers E todos os membros Do canal da Lino Sena Torne-se-membro Estão concorrendo A dois sorteios Que nós faremos O oferecimento da Casa do Tricolor Duas camisas oficiais Do Bahia O Pix está aí na tela Canal da Lino Sena Arroba gmail.com Vamos aqui do Pix John Everton Sacramento Leal Resende sendo sacrificado Pelo amadorismo de Santoro Precisamos de lateral Falta sim também Achei que não foi Já que você está falando Com o Tassiano Cadê? Vamos lá Tassiano A gente vai ter um monte de ciência A gente vai ter uma fecha Que eles fizeram aqui pra gente Mas a gente vai ter uma cartabeça Que essa é quarta-feira Que a gente não possa conseguir Essa é a situação A Tassiano Em que ponto o Bahia Perder esse título? A gente consegue abrir As levas Na casa deles A gente vai ter a importância Que era esse primeiro jogo Infelizmente a gente Pega uma virada Hoje Uma expulsão A gente vai ter 5 minutos A gente já começa a ter uma A gente vai ter mais Mas é como eu falei Sem desculpa A gente tinha que Terceiro 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 Mas é levantar a cabeça No início Não se esconder Não O que aconteceu Nada O que aconteceu Mas se vive Tá sendo em relação ao Brasileirão Né? A gente está decidendo agora A Copa do Nordeste Mas também tem dado A gente está batendo na porta Como fazer diferente Nesse ano No ano passado Como dar essa confiança Porque realmente Se o clássico Começa a bala É possível ficar muito chateado Para que vocês Lidam com essa confiança Para que quarta-feira Contra o Náutico E de sábado Contra o Inter Se inicia uma Primeira diferente Na contada do Terceiro Eu acho que acontece Tem que manter Tá muito ruim o áudio Depois a gente tentar A conexão com o Jax aí Jax o áudio está ruim Meu velho Está muito baixo Bom João Everton Fala aqui o seguinte Peraí que eu li errado O Pix dele Resende sendo certificado Pelo Amadorismo de Santoro Precisamos de lateral Falta sim Também achei que não Mas foi Darino Mas Pô Você achou que foi Ou não foi Carlos Gustavo Guimarães Está participando do sorteio Obrigado meu irmão Elias Alves Cardoso Moraes Como está o acompanhamento Psicológico do time Vejo que com Despreparo emocional Rendimento físico E comprometido Vejo que Com despreparo emocional E rendimento físico Pô Não consegui ler aqui o final Viu Elias A psicóloga do Bahia Foi para a seleção Inclusive É O Elton Ribeiro Queiroz Júnior Darina culpa Não foi da arbitragem Mas sim de Rogério Sen E não teve capacidade Para adequar o time ao jogo Dito isso A Copa do Nordeste É nossa Tem que ser Jonas Alves de Souza Boa noite Darina O Bahia só precisa De um bom treinador Condé colocou Sen no bolso Sen iria colocar Iago para jogar Novamente Ridículo Elk Alain Luiz Santos Carlos Alexandre Saiu para a entrada Do Estupinã Eu não consegui ouvir o nome dele Em toda a narração Porra O cara entrou na reta final Do jogo O time todo bagunçado Davi Barbosa Do Santos Filho Dada Eu falei isso aqui Estou falando isso aqui A live toda Raíldo Eu acho que Eu já falei isso aqui Com todas as letras Rogério é o grande vilão Do Bahia Nessa final de campeonato E para mim A expulsão É equivocada Por todo o contexto Que a gente já salientou aqui Também foi fundamental Foi assim Foi um grande sabotador Desempenho do Bahia No jogo No melhor momento do Bahia Na partida Lindina Que foi logo depois De ter empatado Lindina Alva Santos Santana Obrigado Lind Emerson Ramos Machado Braga Vou colocar só nove reais Um abraço Emerson Maria da Silva LTDA Também está concorrendo aqui Elias Alves Cardoso Moraes Eu respeito todas as críticas Mas não concordo Em apontar o dedo individualmente O time inteiro jogou mal Dentro e fora Das quatro linhas Raíldo Ramos de Queiroz Já li esse daqui Lindina Também já li Emerson também Anderson Luiz Sena Lopes Está participando Irmão Quer dizer Não está não Porque você só manda os cinco Mas obrigado Meu velho Muito obrigado Alain Félix Dos Santos Moreira Do nada De nada Adianta o planejamento De jogo perfeito E declarações positivas Se isso Não é traduzido Em ação em campo O único que consegue Nos olhos Espera aí Alain Que o dele veio picotado Rogério Rogério Senna É ruim Darino Está mais do que provado O cara não toma iniciativa Quando muda Muda sem objetividade É teimoso E burro Cleusa Clarice O Bahia entregou no Barradão Tosta Coroa Eireli Darino Cano Errou tudo hoje Daqui a pouco vai ver o Tier List As análises individuais Igor Oliveira Santos Darino Tenho leve impressão De que esse time Pode ir bem no Brasileiro Porque É pontos corridos E os jogos Não tem pressão de clássico Tem pressão em todos os lugares Tem pressão em todos os lugares Agora contra Flamengo Inter Corinthians São Paulo Nossa Senhora Luiz Antônio Borba Pedreira Tamo junto Obrigado Demetrio Tosta dos Santos Está concorrendo também Márcio Silva Viana Matheus Bahia Jogando muito no Ceará Rapaz Matheus Bahia Foi na jogada ontem No clássico cearense Que eu vou te contar uma coisa Ainda deu assistência espetacular Para o gol Do empate 1x1 No tempo normal Bahia Máquina de triturar a base Sem perder o título Quando escolheu Fraco do Resende No lugar de Juba Ana Cláudia Pereira Jesus Rogério tem culpa Mas o Bahia Já tinha perdido Antes de entrar em campo A arbitragem Estava lá Para isso Vitor Matheus Teles da Silva Se ele foi alfabetizado O que é isso Ele sabe contar Porque Zorra Ele substitui Só quatro de novo Continua pensando Do gol E Ratão no banco Que inferno Desabafo de Vitor Alexandre Brito Bastos Valeu meu irmão Davi Barbosa Dos Santos Filho Já li esse daqui Hilton Góes Ribeiro Está concorrendo Parceiro Alan Félix Também já li Cleusa Também Já li Temos superchats Aí o Guito Esse Quem é É Luiz Tá bom Já que está com quem aí Ah beleza Vamos de superchats O Guito MC Everton Ribeiro Faz hora extra Sem de péssima Arbitragem ruim Estupinando Não tocou na bola Que loucura Obrigado MC Lembrando viu Superchats Superstickers E Pix A partir de 10 reais Estão concorrendo A duas comidas Os oficiais do back A gente vai sortear No final da live O oferecimento Da Casa do Tricolor Mandar um beijo Para meu querido Agil Cardim da Gratitude Engenharia Que nos deu a honra Da sua presença Hoje lá na live Pré jogo Construindo Sonhos E transformando vidas Através da engenharia Tudo que você precisa Para a sua obra Reforma Construção Ampliação Você encontra Na Gratitude Engenharia O primeiro patrocinador Do canal Darino Sena Está de volta Cadê o Guito Pedro Fialho Darino O corneto Está magoado Copa do Nordeste A obrigação Nem me fale Viu Pedrão Lucas Luz Segundo tempo O Bahia ficou só Rondando a área do V Situação perfeita Para Oscar Que só entrou Depois do time em moto Perfeito Lucas Perfeito Yuri O que me preocupa É que quarta-feira Tem o Náutico Breno Silva No lance da expulsão A bola estava em disputa Erro claro da arbitragem Depois faltou espírito de decisão Mas o peso maior Foi do juiz Valeu Breno Rodrigo Azevedo Um abraço irmão Obrigado Jadson Barbosa Hoje foi mais um cheque Assinado do Estilo de Sen E se confirmou Ao longo do jogo Quando ele recuou Na entrada de Iago Fica a reflexão Poder econômico do Bahia hoje Espantou o jogar Por amor Isso é muito complexo Muito complexo Jadson A gente vai discutir isso Em outro momento MC Ninguém marca PN Da raiva É foda mesmo Esse time do Bahia Para marcar Meu irmão Nossa senhora Demetrio Tosta Valeu Super Chica Obrigado Demetrio Um abraço para você Meu querido Franco Adailton Beleza que sempre entregou A taça de bandeja Mas esse time do Bahia É simplesmente broxante Sem alma Sem garra Sem espírito Não era nada Mas age como se fosse Um sítio da América do Sul Boa finetada Viu Franco Boa finetada Moisés Carvalho Da purificação Darino SM De arbitragem Do Baiano Se deu pela incompetência Da diretoria amadora Do Bahia Se tivesse participado Do pré-arbitral Do campeonato Teria exigido Árbitros Na final de fora Incompetência total Do Bahia Valeu Moisés Jorge Ferreira Neto Nem dizer que eu concordo Salve Dadá A Bahia precisa contratar Mesmo psicanalistas E já foi isso aqui Não por além Comissão Time morto em campo Mas na hora de cair Na pira do vice A energia aparece na hora Para brigar Lamentável Valeu Jorginho Psicologa da seleção Que está lá Não é só isso É liderança Faltar isso Bruno Costa Trabalho psicológico Não é curto O trabalho de psicologia É médio e longo prazo Se tivesse psicólogo Durante a semana Não ia ter muita coisa Diferente O psicólogo só Durante a semana O psicanalista só Durante a semana Não ia mudar muita coisa Eu acho assim É muito simplista Também Você querer Pupar A psicóloga do Bahia O psicólogo está ali Para o cara Está se sentindo bem Para exercer seu trabalho Para ouvir os problemas Para tentar Resolver Para ver momentos de baixa O que está acontecendo Se tem algum fundo Psicológico nisso O trabalho da psicóloga É muito mais Pré o jogo Do que no jogo Especificamente Eu acho que A questão da motivação Do engajamento do jogo Está na liderança Do treinador E nas lideranças Dentro de campo E as lideranças Dentro de campo do Bahia Infelizmente se omitem Ou então não tem gás Como foi a Bertão Ribeiro Que hoje teve uma postura Muito decente De chamar a responsa Para ser no jogo Mas não foi suficiente Quais os outros jogadores Que tiveram essa postura Vamos lá Danilo Só para pegar aqui Dois chats Que não estão aqui No aplicativo Mas eu vou ler aqui Pelo YouTube Primeiro Jovino Pereira Dez reais Oi Jovino Asterisco Ah tá bom Caiu o microfone de Hugo Ele vai Vou colocar aqui Nos prints Né Hugo Os super chats E Walter Rodamilans Filho Cadê O Joga Antônio Jacques Está aí Para a gente se despedir dele Cadê Cadê ele Daqui a pouco A gente lê O restante aí Grande Antônio Jacques E aí meu parceiro E aí beleza Danilo Danilo eu acho que teve Algum tipo de interferência Algum problema ali Na hora de taceando Eu peço desculpa Eu acho que ficou ruim o áudio De boa De boa De boa Mas obrigado Viu velho Obrigado aí pela força É isso Pô A gente Quando a gente te contratou Porque é o seguinte gente O Luiz hoje está Com função dupla Ele está trabalhando Fazendo um trabalho Lá no Jornal à Tarde Fechando lá A página do Caderno de Esportes Daqui a pouco Ele vai estar liberado Para aqui Com a gente Então ele não ia ter Essa flexibilidade Para poder Estar pegando Os depoimentos Do que a gente esperava Que fosse a festa do título Aí eu conversei com o Marinho O Marinho me indicou O Antônio Jacques Eu já conhecia ele Já fizemos uma live Maravilhosa no passado Juntos Juntos Depois do Campeonato Brasileiro Churrasco pra caramba Eu falei Pô Antônio Jacques É firmeza Excelente profissional E aí vamos lá Infelizmente não foi Do jeito que a gente queria Essa sua estreia Mas eu agradeço muito Sua participação Sabe que as portas Estão abertas E tenho certeza Que verei você Em breve Aqui no canal da Arino Sena Se você não aumentar O valor do seu cachê Ah ok É isso que é isso Eu agradeço A oportunidade Infelizmente o título Não veio Eu queria estar lá O que eu falei a você Durante a semana Eu queria estar lá Pra gente mostrar o troféu Mostrar a festa Mostrar a torcida Mas infelizmente não deu Corre com as palavras Do Everson Já que o Daciano Teve algum problema Agradeço a você A oportunidade Quero aproveitar E mandar um abraço Pra Marinho Já que você falou dele Um abraço pra Marinho Que liberou Que cedeu Esse contrato de empréstimo E é isso aí Vocês falaram muito bem É decepcionante O time hoje Rogério Novamente Entregou mais um Bavi É o terceiro No ano que ele entrega E vamos em frente Tem campeonato brasileiro Tem Copa do Nordeste Tem muita coisa pra rolar ainda Vem cá Jaque Só pra encerrar Te liberar Como é que foi o clima Lá embaixo Como é que você Como é que você pode Descrever pro torcedor Como é que tava o ambiente Aí depois dessa derrota Darino Assim Passaram alguns jogadores Aqui O Marcio Felipe O Adriel O Estupian Passou Todo mundo muito cabisbaixo O próprio Rian Ele falou com a gente Tava meio triste Meio chateado também Vitor Ferraz Inclusive você Falou de Vitor Ferraz Na live Ele brotou aqui Entrou na coletiva Ficou lá dentro Não quis falar aqui Com a imprensa também E o pessoal do Vitória Fazendo muita festa aqui A gente conseguiu escutar O pessoal gritando Mateusinho Veio aqui gritando Quase quase que Atravessou aqui Pra onde a gente estava E do lado do Bahia Bastante tristeza Do lado do Vitória Vivermente a festa Muitos gritos Muita comemoração Passaram com o troféu Aqui também É isso aí É um time que Refletiu que foi em campo Um time apático Aqui na Zona Miss Os jogadores que passaram Pelo menos Grande Antônio Jax Emprestado ao canal Da Arena Sena A peso de ouro Obrigado irmão Viu Tamo junto Muito obrigado mesmo De verdade Obrigado Aí eu posso mandar um abraço Rapidinho Com uma pessoa Com certeza que está assistindo aqui Claro Meu tio Paulo Grande abraço pro senhor Infelizmente não deu Pro senhor sair com o título Hoje ele está aqui no estádio Mas ele que assiste Ele assiste o que eu jogo com você Infelizmente não deu Vamos para a próxima Seu Paulo né Meu tio Paulo Exatamente Valeu seu Paulo Um beijo querido Muito obrigado Valeu grande Antônio Jax Essa figura Muito competente Muito legal Oi Valeu Beleza Temos mais super chat Saiu Quais foram os que você Não conseguiu jogar no ar Mandou para mim Sim Joavino Pereira Amigo da Arena O Vitória mereceu Depois daquela virada No barradão O jogo de hoje Fomos melhores Como disse no jogo passado Ganhamos no campo O resto é choro Não há boas Grande abraço Valeu Joavino Boa noite E o outro Erlon Escolástico Parabéns a FBF Pelo título A imagem marcante Desse jogo O juiz comemorando No final Bota aí Bota aí A imagem Bota Porque reparem O que é que eu acho Disso daí Certo É claro Que ele não está Comemorando o título Do Vitória Ele está Comemorando o que Supostamente Na Emerson Holândia Foi uma boa atuação Numa final de campeonato Mas aí Falta bom senso Pelo amor de Deus Que mundo que Emerson Ricardo vive Esse cara não tem A mínima condição mais De apitar jogo do Bahia De nada De nada O cara se mete Na expulsão de Cano No passado contra o Flamengo Naquela ânsia Desesperada Desesperada De acusar o jogador Do Bahia de algo Que ele não fez Interferiu decisivamente Na expulsão Né Aí tem toda a polêmica Em torno do nome dele Essa expulsão No mínimo Polêmica Aí o cara Na fonte nova Ao final de um jogo Que o Bahia Perde o título O cara vem vibrar Porra Sabendo que Todas as atenções Ali da transmissão Estariam em cima dele Ah pelo amor de Deus Paz Isso é no mínimo Falta de bom senso Que o Bahia Se respeite E não aceite nunca mais Esse cidadão Aputando o jogo do Bahia Nunca mais De nada De nada Taça o estado da Bahia Torneio de bola de gude Nada Isso é um desrespeito Com o torcedor do Bahia Bom Cadê o Superchats né Walter Rodamilanz Filho Prepara o O tier list aí Viu o Guito Walter Rodamilanz Valeu Walter Ta concorrendo 10 reais no Superchats No Superstickers E no Pix Estão concorrendo Pix Canal Darioniciano Arroba Gmail.com A gente vai fazer Dois sorteios Daqui a pouquinho Ao final da live Porque você merece Você merece Pela sua dedicação Pela sua fidelidade Principalmente Pelo apoio Que você dá Ao nosso canal Nós temos Números exorbitantes Nas últimas semanas 1 milhão de visualizações Nos últimos 28 dias 11 milhões de visualizações No geral Quase 54 mil inscritos Já batemos As 54 mil inscritos Faltam só 60 inscritos Se você não é inscrito Por favor Dê essa moral pra gente Então É em retribuição A tudo que vocês fazem Claro que a gente Estava querendo Que fosse uma celebração E tal Não sei o que Não foi Mas a gente não vai Deixar de reconhecer A sua fidelidade Ao Bahia E ao nosso Humilde E muito dedicado Trabalho E só eu sei O que me custa Tá aqui Um dia como hoje Ó meu irmão Mas profissionalismo Acima de tudo Porque vocês merecem Moisés Carvalho Da purificação Depois dessa M Essa diretoria amadora Irá contratar Centroavante Zagueiros Laterais Esquerdos Ou vamos Passar raiva No Brasileirão Estamos há um ano Falando do Centroavante Zagueiros E Ciano É vai com o Centroavante Fez falta O Gêveraldo machucado O treinador No conflito Estupinã Time tocando 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 Você olha Para não tem ninguém Ninguém MC Eu teria tirado Caio Mantido Biel Recua Tassiano É Foi a solução Proposta por Ivanzinho É Leonardo Rocha Rogério Boa noite Você chama Iago Para a substituição A torcida vai E grita o nome de Ademir Você muda a substituição Coloca Ademir Você E a torcida Estavam vendo A mesma partida Danilo Mota Gostei da ênfase De Pucco Na insistência Dessa questão Parabéns Ao meu querido Marinho Júnior Danilo Mota Árbitro e outros pontos Mas o pior É sim E não enxergar o jogo E demora Conversa demais E não resolve nada Não perdemos antes Porque o vice É muito ruim Perdeu muita chance também Tiago Assis Darino Tem como apurar Se o responsável Pelo VAR de hoje Foi o mesmo Que operou Juventude ontem E sem Visivelmente A quadro Foi né Foi o que ele fez Ontem lá Em Porto Alegre Foi um lance polêmico Que Kaique Chuta a bola E vai chutar a bola E Gilberto Se antecipa Ele dá um chute No tornozelo dele Para mim não foi pênalti Mas rolou muita polêmica Ontem também Só que esse ele não chamou Porque esse foi duvidoso Ele não chamou Para o VAR Era a favor de quem? Seria a favor Do Juventude Danilo Mota Árbitro e outros pontos Mas o pior É sem ir não enxergar O jogo e demora Conversa Já já li esse daqui Viu Guito Tiago Assis Também foi o último agora Mas é melhor Repetir do que deixar O povo De fora Velho Paca O gol que o Bahia toma Tem dois jogadores Andando na linha de fundo Dando condições Para o zagueiro marcar Isso é postura De quem joga a final Boa observação Velho Paca Boa observação Acabou? Taúf Abreu Pergunta simples Na Premier League Seria falta? Valeu Taúf Danilo Santos Pô, esse é Danilo Que foi meu colega Na Rede Bahia Não, mas parece Pra caramba É Ótimo Projeto do Bahia É muito grande Pra Cine Fora Tá, zoa Por que que Danilo Com dois reais Conseguiu botar mensagem? Eu não sei É porque É uma limitação do YouTube Viu gente Leonardo Silva Talvez clássico Não seja um parâmetro 100% Pra Série A Tendo em vista Por exemplo Palmeiras Perdeu pro Santos Que é B Legal alerta sim Mas dizer que o time Que o time Não dá conta da Série A Ô Léo Eu não falei que o time Não dá conta Eu falei que Esses confrontos diretos Contra o Vitória Ligam o sinal de alerta De muitas dúvidas Que precisam ser respondidas Sob o risco Da gente fazer Uma campanha no Brasileiro Muito abaixo De toda a expectativa gerada Pelo investimento E tudo mais Viu irmão? Tô dizendo Tô sentenciando aqui Que o Bahia não tá preparado Pro Campeonato Brasileiro Que o time é uma merda Eu tô dizendo que O desempenho Levanta Muitas dúvidas Tá Adonias Santos Darino Se o Bahia não ganhar A Copa do Nordeste O cargo de Cine Fica pendurado Rapaz Eu acho Eu acho que não Eu acho que Cine Vai ficar aí até Uma situação assim À beira do sustentável Que eu não quero nem imaginar O que seja Porque É É a coerência Da gestão Cite Manter o treinador E E bancar Mesmo em caso de dificuldade Sobretudo no projeto No início Lucas Giovanni Treinador Traria Jean Pra lateral E recuava Tassiano Tá aí Também discordando Da mudança que Cine Fez a partir da expulsão Daniel Teixeira A expulsão foi determinante No resultado do jogo Obrigado Daniel Forte abraço João Sarabia de novo Após a expulsão Eu puxaria áreas Para uma linha de três E Tassiano fazendo A dupla função de meio Pela direita e ataque Com o Cauli mais centralizado Valeu Júlio Era uma boa opção também Pensei nisso também De ficar num 3-4-2 Com Biel e Cauli Lá na frente Você puxar Tassiano Pra fazer como se fosse Um ala Segura um pouquinho áreas Jean Lucas Aberto como ala Pela esquerda Everton e Caio Centralizados E você podia Emular aí Um 3-4-2 Um 5-3-1 Uma coisa assim Beleza Breno Silva Oswaldo busca o contato Não foi falta Aquilo, velho Divide opiniões Adonia Santos Darino Vai ser difícil Essa semana Aturar os torcedores Do vice Mas quem é Bahia Não desiste nunca Mas vamos mudar Essa realidade Se vai ser difícil Pra você Imagine pra mim Parceiro O que tem de notificação Aqui na minha rede social Eu vou Ai, ai, ai Adonia Santos Expulsão equivocada E o Si Não existe Mas se Resende Não fosse expulso Ganharíamos o título Ravel Aí Tem uma bola de cristal Parceiro Eu acho que o Bahia Vinha fazer uma boa partida Eu acho que o Bahia Vinha fazer uma boa partida Enfim Vamos falar dos individuais Daqui a pouco Do que ainda tem Tierlist Já são 8 da noite Vitor Souza E Luiz chegou Ave Maria Darino Você toparia Que o Si te oferecesse Olha que inferno Esses negócios saindo Que o Si te oferecesse Uns 30 milhões ao ano E tirassem o Renato Galvez do Grêmio Eu não gosto de Renato Gaúcho Acho um treinador bem Acho que o Renato Gaúcho Dá certo ali Porque é um ecossistema Muito específico Eu acho um treinador Bem ilimitado Eu não gosto De Renato Gaúcho não Precisamos de um treinador Conceito de vencer E malícia Para jogos decisivos A partir da malícia Eu concordo Senha Neném Mas eu não trarei Renato Gaúcho não Acho que não tem nada a ver Com o City E tudo mais Experiência de RC Se não jogar No 4-3-3 Não funciona Biel mostrou Porque deve ser titular Meu time Marcos Felipe Juba Caníves Cuesta Resende Jean Lucas Cauli Biel Taceando E Ademi Faltou um lateral direito Aí não foi? Faltou só o lateral direito Viu? Meu queridão Vamos lá Bruno Badaró Estou envergonhado Muito triste isso É Bruno Antônio Luiz Câmara Dadao Quanto vale a pena Buscar Um jogo Com cara de City No calendário Gramados Arbitrais De cartolagem Do brasileiro Nordeste Baiano Não seria mais inteligente Dominar nossa realidade Antes de viver em outro planeta Abraços Antônio Eu acho o seguinte Tem que começar Certo? Só eu acho que Essa rota Tem que ser bem calculada Com as suas possibilidades Em termos de encaixe De equilíbrio De consistência Entendeu? Eu acho que você pode Ficar dando amor Em ponta de faca Se a realidade Estivesse te mostrando Algo diferente Aconteceu isso no ano passado E a gente não caiu A gente sabe bem Como foi o contexto Juliana Figueiredo Um beijo Ju Não acho que o time Do Bahia errou O Sênior foi o culpado Obrigado Juju Um beijo grande Está concorrendo 10 reais no Superchat No Supersticker E no Pix Estão concorrendo A dois comandos do Bahia Oferecimento da Casa do Tricolor Que serão sorteados Daqui a pouquinho Gustavo Braga Aproveita o dinheiro Que tem E contrata Dudu E o William Oliveira Temos que assumir Os caras cairiam bem Cairiam bem no Bahia Dito isso Copa do Nordeste Obrigação Como é o nome dele? Gustavo Calma Calabres Calma Bons jogadores Esforçados Mas Bahia tem outro patamar Parceiro Viu? Deja aí Santiago O Bahia perdeu o título Nos primeiros 90 minutos Se não ganhar a Copa do Nordeste Vamos sofrer no Brasileirão Rick Vibe Só acho que não tem essa ligação Fomos campeão do Nordeste Em 2020 20 ou 21 E acabamos rebaixados Acho que só não tem essa ligação Mas é claro que Para a autoestima do torcedor O Bahia precisa Dar essa resposta Até para a questão da confiança Também do elenco Tem que buscar esse título Tem que buscar esse título Rick Vibe Ansioso para ver o Linha Alta Amanhã com o Preto Estou ansioso Nem um pouco Para encarar Pedro Centrocer Joi Rabelo Aguardo o retorno De Nico Acevedo Para ajustar essa marcação Do time Valeu Joi Antônio Silva Sim Deveria assumir A responsabilidade Da perda Tomou um notático De Condé Assumiu Perunomútil Faltam quantos Aí o Guito Moa Santos Será que conheço ele Aumenta aí Aí é dólar Nelzelandês Pô Não tive o prazer De conhecer Jorge Santana Na minha passagem Lá pela New Zealand Não Não era bom Para a FBF Ter o Bahia Campeão Com a nova fase Do Bahia A FBF Precisava de um outro campeão Para manter a relevância Do campeonato Estou meio segurando aqui Porque não tenho dinheiro Para pagar processo Lucas Luz Dá para pôr mensagem Com dois Pelo computador O celular não Ah obrigado Lucas Pronto Tá explicado Obrigado viu Lucas Lucas Gomes Um abraço irmão Tá concorrendo Um beijão também Para a filhota Márcio Advogado Darino Cauli Não consegue jogar Com Everton Ribeiro Experiência de RC De novo Ah sim Pronto Quem faltou Lá atrás do time dele Arias E colocando o Everton E Gilberto No segundo tempo Adonias Santos Quando for aí Na capital Quero te ver Meu parceiro Excelente profissional Será um prazer Adonias Traga uma camisa Dessa pra mim Misa bonita Da zoa XG Viu pai Que eu estou fortinho Tucano Você me disse Que pra ele E pro elenco É muito triste Perder esse título Mas pelo que foi E está sendo mostrado Em campo Fica difícil de acreditar O Darino Valeu Ele estava muito mais abatido Com a derrota no Barradão Do que hoje Muito mais O que ele deu Aquela coletiva Desastrosa Mas ele parecia Muito mais Melancólico Do que hoje Então acho que ele Também acredita nisso Que o título Foi perdido No Barradão Enfim Caratiolo Chegou Caratiolo Agora você é todo nosso Lindão Não Aqui é Jogo rápido Então pronto Pronto O espaço é seu Faça o que você quiser Eu faço Saio E volto Por Tia List Final Ah meu irmão Não conte com isso não Viu que o Tia List Vai ser bem objetivo Então pode De repente A gente segue Velho Acompanhei o programa Desde o início Concordo Em boa parte Do que todos Vocês A leitura De todos vocês Em relação ao jogo E em parte Mas eu Pondero muito Algumas coisas Acho que é só Primeiro colocar Na coisa da discussão Primeiro em relação A maneira como O Bahia começou E encarou A partida E achei que Isso foi muito positivo A gente não tinha visto Esse Bahia assim Nos grandes jogos Até agora Exceto aquele jogo Contra o esporte Todos os outros Jogos Foi um Bahia Que foi Sabia que Tinha uma superioridade Técnica E que em algum momento Terminaria resolvendo A partida Em cima Dessa superioridade Jogando com cautela Não era um Bahia Impetuoso Responsabilidade Botou a responsabilidade Que passou Que passou pelo que passou O Bahia De hoje Que resolveu fazer isso Foi sem qualquer tipo De coordenação Qualquer tipo A ciência A gente teria saída Por último Na arbitragem E a gente perdeu O campeonato E a gente perdeu De vídeo outra coisa é que é também até a própria até a própria condição do atleta com a vez que estava ali trombando ouvindo na 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 com a marcação até essa própria condição é seria um amenizador para cartão vermelho não tem esses dois problemas no lance os dois são interpretativos e para mim o eu não daria falta achei que não foi falta achei que foi um lance de disputa regular né contudo em dando a falta é eu não sei eu que eu não consigo entender darino é da onde é que ele tirou convicção para chamar o árbitro para para isso mas foi isso que eu falei lula é assim para o vá chamar precisa ser um incidente grave despercebido um erro claro e manifesto né o árbitro é precisaria estar encoberto algo algo que aconteceu e ele não viu o que eu disse que o vá o erro de procedimento do vá é porque o árbitro viu não marcou a falta estava inteiro no lance e nesse e foi um lance de disputa então nesse caso é um erro de protocolo vale não pode chamar porque o juiz viu o lance não teve nada que foi que foi despercebido não estava em perto ele não estava em coberto né a regra não 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 é isso que não é isso que não é isso que a regra diz Ivan desculpa eu tô aqui com a regra aberta o árbitro pode dar início a uma revisão por um possível erro claro e manifesto ou um possível incidente grave despercebido quando o vá outro membro da equipe de arbitragem recomendar uma revisão o árbitro suspeitar que algo grave passou despercebido né e aí você tem as opções de as opções de de cartão vermelho elas são as categorias de incidentes decisões que podem ser revisadas no caso de um possível erro claro e manifesto ou um incidente grave despercebido são e aí você tem cartão vermelho direto impede uma clara oportunidade de gol especialmente o local da infração e a posição dos outros jogadores mas para você chamar o vá entender que aquilo é uma é clara oportunidade de gol precisa haver o erro claro e manifesto ou incidente grave despercebido então não houve a a o nexo para acontecer a intervenção do vá se houvesse o erro claro e manifesto se houvesse um incidente grave despercebido aí sim o vá poderia é é entrar entrar em ação por ser uma jogada de pedir uma clara oportunidade de gol né não é não é que o vá não pode não é que o vá não pode interferir numa numa situação de falta para vermelho é que para ele interferir numa situação de falta para vermelho precisa ver esse erro do árbitro é isso que eu falei a orientação velho em relação a isso daí só para ficar claro a orientação é que se na opinião do o senhor que estava no vá não não lembro o nome dele lá se na opinião dele é o lance foi um lance em que ele conseguiu enxergar ali uma falta e que o jogador do vitória tinha uma chance clara e manifesta de gol inclusive tem uma regrinha que eles aplicam que é uma regrinha a hãn o doxo o doxo isso então assim se 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 basta apenas isso para ele chamar o árbitro e não precisa ver a o erro claro e manifesto ou uma situação não não percebida no caso o lance de cartão vermelho né um lance que para o árbitro de vairo antes de cartão vermelho é o suficiente para chamar arbitragem apenas isso então como era um lance possível ele poderia chamar não não há e não houve a quebra do novo um erro do protocolo qual foi o erro para mim que aconteceu é um erro técnico mesmo do lá para mim não era um lance claramente de falta e não era um lance claramente claro é claro e manifesto a de gol na minha opinião não cumpre com todas as exigências para ser um lance claro e manifesto de gol contudo tá a possível interpretação para os dois casos tá só acho que a a de fato assim se a marcação em campo se deu de um de uma maneira ele tinha que ter muita convicção as imagens tinham que ser muito claras para suplementar a decisão de campo do juiz então assim a para mim a esse o erro técnico né tô falando aqui na interpretação da lei de da lei né da regra né ao para mim o erro técnico do var né e depois um erro técnico corroborado também pela pela do jogo se ele vai alvar e ele consegue enxergar naquela naquele lance né uma falta clara né então é assim não dá para ver velho a falta clara não dá para ver você ver o jogador do baía trombando com o braço e colocando a perna à frente tá na hora que ele coloca a perna à frente os dois caem e ele não foi no lance para derrubar eu não fez uma jogada perigosa para derrubar o jogador do Vitória então a decisão do árbitro então a decisão do árbitro de não marcar falta não é um erro claro e manifesto se ele viu a falta se há uma disputa e o árbitro pode ser mas o problema é que o VAR pode interpretar assim 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 infelizmente Ivan infelizmente não deveria ser mas é a maneira como se trabalha assim o grande ponto é horrível isso porque a gente assiste a jogos se é uma orientação de boca se é uma orientação de 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 não não é orientação de boca não eu vou mais acho que o ideal para a gente fazer o seguinte a gente assiste a muitos jogos de fora do do país em que a a orientação a arbitragem é muito diferente em relação ao uso do VAR em relação a lances como esses do que é o que é orientado aqui no Brasil a a CBF né a comissão de arbitragem tem uma série de vídeos e faz nos seus cursos de arbitragem nas suas é pré-temporadas de arbitragem as suas reciclagens e deixa isso disponível para as pessoas de como os lances devem ser interpreta interpretados e o que acontece é que esse tipo de lance aí ele não tá muito tão bem caracterizado como é por exemplo a gente a gente vê claramente como tá caracterizado e na primeira ligue na la liga né em outros lugares na na Champions League né outros futebols né que a gente acompanha né e de primeiro nível então assim é muito complicado isso é muito complicado agora se você vai lá você vai encontrar é nessas orientações que se o o o o apenas se o o árbitro responsável pelo VAR entender que houve né no caso a falta e que o lance era claro e manifestou ele poderia chamar na minha opinião erro ele poderia chamar mas houve um erro técnico dele técnico dele de interpretar quando em campo foi interpretado de maneira diferente de interpretar esse lance dessa maneira para mim erro ele é o a o vá erra duas vezes a e assim chama o juiz o árbitro e o árbitro depois na no vídeo fazendo a revisão do vídeo que é esse lance que a gente tá vendo aí chama ele você vê que na hora que o essa câmera mais absurda para eles voltarem para seguir e voltar porque na hora que o jogador do Bahia chega junto e a imagem tá tomada pela trave ele não pode ter convicção de marcar esse lance por conta disso não pode assim é é é um erro vou dizer para você de repente por uma outra câmera até esse lance poderia ser apontado como falta mas esse lance que vem só ó ó por aí parece falta tá tomado pela não mas a a a a a a a a a trave fica na frente da bola pois é aí você tem um lance se a gente voltar é um lance que é por trás que aparece mas o que ele tá vendo Ivan mas o que o Luiz tá falando o que ele tá vendo é porque ele tomou a decisão baseado naquela outra imagem ali ele toma a frente olha só ele tá ali na disputa de ombro ele não bota um ele toma a frente viu se ele é muito muito complicado ele interpreta talvez que esse braço aí ó tem que ver o áudio amanhã também né se vão disponibilizar o áudio talvez ele interpreta que esse braço foi o que fez a falta não sei velho é muito complicado é um lance muito muito cheio de interpretação e dúvidas para ser para o vá chamar e depois pode ser de fato interpretado como foi interpretado falta um pouquinho para para o ângulo que aparece por trás e em foco assim que aparece bem o esse não 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 é o lance que é porque a câmera e o zoom o zoom bem bem na disputa tem que voltar um pouquinho ele nem aparece na hora da da tá vocha da tem que voltar um pouquinho só uma dúvida aqui enquanto isso eu vou achando é esse não para aí o Luiz vai deixando rolando aí que eu vou é porque é esse aí é esse lance é esse aí que aparenta darinho tá na frente ou desculpa darinho tá na frente me ajuda aí o tiro darinho da frente do do da pode me tirar do 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 da não deixa eu colo comer aí é é não não tá fora lá ainda pega na bola aí aí ó é isso aí ó ó esse lance que aparenta que ele pega na bola. Pois é. Ele botou, ele botou, ele bota o pé na frente. Vamos organizar. Ele bota o pé na frente. Tá? Mas visando a bola. E ele pega a bola depois. O objetivo é alcançado. É isso, velho. O pé do esquerdo dele pega a bola. Ele toma a frente. Pra pegar a bola. E ele não é pancada nem nada. É disputa de bola. O futebol é esporte de contato mesmo, queridos. Não tem como interpretar. Eu acho assim, vamos lá. Não tem como interpretar esse lance como lance de expulsão. Esse é o grande ponto pra mim. Dá pra interpretar como falta no lance? Dá. Agora, interpretar como lance de expulsão é muito malabarismo. Sabe? É precisa... Não era pra ser um lance de expulsão, velho. Não era pra ter chamado. Dá pra interpretar como lance de expulsão se ele marcasse a falta? Daria. Marci é muito malabarismo. Se ele marca a expulsão. Se ele marca a falta, é a expulsão. Não, não... Depende do tipo de falta. Não, peraí. Expulsão. Vamos lá. Expulsão. Vamos lá. O que é que caracteriza expulsão num lance desse? Não pode haver disputa de bola. Há disputa de bola. Certo? E outra. É chance clara e manifesta de gol? Marco Felipe tava em cima de Oswaldo. Mas é o que o Luiz tá falando, velho. São várias interpretações possíveis. Mas vamos lá. Eu acho que o X da questão é. São várias interpretações possíveis. Não é um erro grosseiro, assim, inquestionável, incontestável. Pra que o VAR foi se meter, velho? Esse é o ponto. Perfeito. Só uma dúvida aqui, que é mais pra Luiz, da regra. Porque é o seguinte. Você vai observar agora que o árbitro, ele faz... Ele aponta pra bola e ele faz o gesto. Bola. Então, na interpretação dele, no lance, foi um lance na bola. Será que o VAR não chamou pra dizer foi falta? E aí essa falta seria uma lance clara e manifesta de gol? Não seria por isso que o VAR chamou? Porque aqui, ó. Ele vai apontar e vai fazer o gesto. Agora. Ele fez bola, bola. Tanto que o Oswaldo faz. Não, não, não. Não seria por isso que o VAR chamou? É possível. Mas ainda assim, Hugo, teria que... A disputa ou a falta, ela teria que ser muito clara. É um lance muito interpretativo pra poder você chamar ou mudar a... Tentar mudar, ou no caso mudar, como aconteceu, o que foi marcado em campo. Eu estou ansioso pra ver outros árbitros. Os árbitros comentaristas e arbitragem comentarem sobre esse lance. Não acho que é um lance... No caso, o lance da falta, um lance tão fácil. Mas eu acho que talvez todos eles, ou a maioria deles, eu espero, no lance da interpretação do cartão vermelho, não dariam o cartão vermelho. E, por conseguinte, tirariam toda a razão do VAR ter chamado o lance. Que não fique claro, de novo aqui, tá? A gente tá falando, mas vou tentar dar um ponto final. Não é choro, tá? Isso foi triste pra uma final de campeonato. Volto aqui, escrevi já o texto aqui que vai pra tarde, analisando o jogo de amanhã, de como o Vitória foi merecedor. Nos três bavis do campeonato baiano, o Vitória ou foi melhor, ou competiu melhor do que o Bahia nos três bavis. Isso é muito importante pra quem conquistou o título. Vamos tirar todos os outros contextos do investimento milionário em 15 meses que o Bahia fez, todas as dificuldades pelas quais o Vitória passou. Tira tudo isso do contexto. Jogo jogado em campo, competitivo, e quando houve enfrentamento direto. O Vitória foi merecedor, mesmo assim, no momento em que o Bahia tava melhor em campo, aos 30 minutos, no momento da discussão, o Vitória competia. O Bahia estava bem no jogo, mas o Vitória competia. Até o próprio Rogério Cine fala isso na coletiva. Então, assim, não podemos chorar pelo erro de arbitragem, culpar o erro de arbitragem pela perda do título. Fica muito claro isso. Eu concordo. O que eu acho é o seguinte, a questão... Isso aí é inquestionável. A questão aqui da nossa análise, a minha de Ivan, foi o erro de arbitragem, condicionou o jogo. Condicionou o jogo. O jogo de hoje. O jogo de hoje. Uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza. É isso. E o jogo tava... Como vocês gostam, que vocês são os puristas do futebol, eu não quero o jogo bom, eu quero que o Bahia ganhe. O jogo tava bom, velho. O jogo tava bom, o Bahia tava crescendo, o Vitória tem as suas armas, o jogo tava aberto, torcida inflamada, e o jogo morreu ali. O jogo morreu. Morreu. No erro, ele estragou o Bavi, o jogo morreu. Que fica claro, o Vitória foi o merecedor. No recorte do campeonato baiano, o Vitória foi melhor competindo do que o Bahia. O Vitória competiu melhor do que o Bahia, foi o merecedor do campeonato baiano. E as críticas a essa perda do título não podem ficar só nos méritos do Vitória. Há muitos problemas, houve muitos problemas nossos, sobretudo especificamente nos Bavis, e a gente tem que também desmiuçar aqui ao longo do restante da temporada. Perfeito. Perfeito, perfeito, cara de outro. Você vai explicar, vai ficar aí como é? Vou ficar no aguardo aqui, vou continuar no meu trabalho. Pronto, então pronto. Quando você puder, você se prontifica. Ivan, como é que está seu horário, queridão? Está tudo certo aí em casa? Estou de boa, só preciso ir no banheiro, vai. Ah, eu acho que você ficou brigando aí sozinho com o Luiz, por quê? Vai lá. Enquanto isso, vou ler aqui a galera do Pix. Alan Costa, volta a Gordiola e Vini. Márcio Alberto Santos Ferreira, lembrando, viu? 10 reais no Superchat, no Superstickers, ou no Pix, que tem na tela, canal daarinocena.com. Concorrem a duas camisas do Bahia e daqui a pouquinho a gente vai sortear para vocês, tá? E todos os membros do canal daarinocena, todos esse membro, participam de todas as promoções. Rapaz, quem não é inscrito ainda, dessa forcinha aí, viu? Porque nós somos, nesse momento, 53 mil, 54 mil! 54 mil e 10, meu irmão! Mais um milhar batido pelo canal daarinocena. Muito obrigado a todos vocês. Rapaz, olha, hoje nós batemos o recorde de audiência no pré-jogo, viu? 40 mil pessoas acompanharam o nosso pré-jogo hoje. Muito obrigado a todos vocês. Voltando aqui, é o Pix, Márcio Alberto dos Santos Ferreira. O fumo entrou para o Bahia, espero pelo menos ganhar a camisa oficial. Nielsen Brasil de Oliveira Pereira. Boa noite, Darino. Foi dado o cartão e ainda o VAR marcou a falta. Um absurdo isso, a falta foi cobrada. Alan Costa Lima, volta. Orlando Silva Oliveira, tá concorrendo, meu irmão. André Gouveia de Alencar Sampaio. Darino, mando um abraço para meu filho, Paulo André. E a culpa é de meu amigo Pilek. Pé frio. Paulo André, um beijo, Pilek. Por favor, não vá mais para a Fonte Nova pelos próximos meses. Tibi Brasileiro. O nome do cara é Tibi. Tibi. E é CPF, não é CNPJ, não. Tá concorrendo, Tibi. Lucas Mendes de Araújo Alves. Edinaldo não faz nada por acaso. Os árbitros das finais estarão na Série A. E se ainda se fez a chance da torcida apoiar ele nesse projeto. Edson Augusto Santos Moreno. Grande Edinho Moreno. Dadá, fui para o jogo hoje, cheguei agora na live. Vocês falaram da marcação da falta que originou o gol do vice? Porra, aí é demais, né? Teve alguma coisa isso aí? Eu posso procurar. Foi a falta em resende, né? É, dê uma olhada aí. Acho que o Matheus Cavalho bradou sobre isso aqui também. Ele mandou uma mensagem sobre isso, mas acabei não lendo. Marcel Luiz Nascimento Santos. Os problemas desse time estão escancarados. Até 19 de abril é uma janela de transferência aberta. Não virão novas peças? O que fará a direção? Segundo, Renatinho Gedevira chegarão de 3 a 4 jogadores para o Campeonato Brasileiro. Além de Iago Bordutti, que já está contratado. Leonardo dos Reis Santos, lateral esquerda. Justificativa Pífia de Sene. E sempre está parecendo Burro Paiva com essa conversa de modelo de jogo. Se for para ganhar, muda esse modelo. Cláudio Massac de Araújo, Aby. Não vejo terra arrasada por perder o Baiano. Agora é assimilar o golpe e partir para cima no Nordestão, BBMP. Valeu, Claudinho. Edson Marão de novo. Temos vários aprendizados nesse início de ano, mas nós, torcedores, precisamos entender que o projeto do Bahia não finda nesta final. Sem dúvida, mas ajustes de correção de rota parecem ser necessários. Tiago Silva Almeida. Confia no trabalho de Sene, mas ele precisa rever alguns conceitos. Será que realmente valeu a pena gastar todo esse dinheiro com os meias? Eu acho que valeu. É uma questão realmente de encaixe, de determinar as funções, de saber que nem todo jogo é para todos eles juntos, eu acho. Marconi, Coutinho, Santana. Depois da expulsão, mantinha a Biel, puxava a Jean na esquerda e recuava a Tassiano para a Meiuca. Precisávamos incendiar. Time apático. André Gouveia Jalí, foi o que pediu o abraço para a Pelec. Alain Carlos de Souza Leão. Sene entregou os três bavis do Baiano, mas seguimos. Foco na Copa do Nordeste brasileiro. Juliana Figueiredo. Não acho que o Bahia errou. Sene foi o culpado. Ricardo Aragão e Silva. está participando, irmão. Flávio Jesus dos Santos. Darino perdeu o título. Não é nem o caso. Dura perder para a Carniça. Pó, 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 asterisco. Valeu, irmão. Está participando do sorteio. Nerivaldo da Cruz Brito. Darino, esse título vai para a conta de Sene. Errou em tudo. John Robert Pereira Ora. Um beijo, irmão. Dadá, estamos pagando pela soberba e agocentrima de Rogério, que perdeu a mão do elenco. Temos que jogar em transição e ele tem que ver isso. Jogar em transição com esse elenco aí, velho. Acho difícil. Daniel Lucas de Jesus. Mentira. Daniel Lucas de Deus Soares. Esse tem moral, irmão. O cara é... Daniel de Deus. Nico Acevedo fez falta. Ele tem mais poder de marcação do que Caio e uma saída de bola qualificada. E o principal tem espírito e raça tricolor. Perfeito. Eu sou fanzaço de Acevedo. Bruno Mendonça. Pior de tudo, não é perder o título. É aguentar o Rafael Asterisco emocionado. Já querendo bordar outro asterisco na camisa. Robson Barros Ribeiro. Edinaldo deu certo. Deve estar em água. Tânia Maria. Seu amigo Edinaldo resolveu o campeonato. Só estou falando o nome dele aqui que vocês estão pagando para eu falar. Vitor Matheus Térez da Silva Dadá. Eu aposto com quem quiser que Preto vai falar da neve em manchas até amanhã. Ainda bem que quem vai estar lá para ouvir é você. Linha alta amanhã promete. Ai, meu irmão. Pedro Santos é gigante. Nossa, mãe. John Everton do Sacramento Leal. Resende sendo sacrificado pelo Amador... Ah, isso aqui eu já li. Carlos Gustavo Guimarães. Albergaria. Está participando do torneio. Elias Alves Cardoso. Costa Moraes. Essa galera aqui eu já li. Temos mais superchat. O Guito antes da gente ir para o tier list. Temos. E eu tenho um lance aqui do gol do... Ou da falta que o cara reclamou. Não achei. Cadê? Bota aí. Senta o dedo no like, ativa a notificação e inscreva-se. Vamos lá. Tem muita gente aí vai poluir o negócio da imagem. Vai. Tira o Pix também. Tira o Ivan também. Ninguém quer ver o Ivan, não. Cadê? Deu e me foi. Porra, velho. Eu estava pressentindo que ia dar merda naquela sequência de bola parada. É a jogada que o Vitória tem, velho. Porra, velho. E uma coisa que assim do estádio a gente estava reclamando é que toda a bola na área do Bahia caiu um do Vitória e era a falta. Porque foram quatro lances, velho. Porque o Bahia não estourava a bola, não caía, não sentia. Quatro escanteios seguidos. Quer dizer, bolas na área seguidas. Cadê? 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 Fala aí, Ivan. Não, falta. Não estou te ouvindo, Ivan. Seu microfone está abaixado. Ah, sim. Idiota. Eu não achei falta, não. Ou, achei falta, sim. Desculpa. Achei falta. Isso também achei. Não foi ombro. Não foi ombro com ombro, não. Foi falta. É aí que está, né? É aí que está. Repara a diferença daquele outro lance, né? O lance primordial do jogo. Aí não há disputa de bola. Jean-Lucas deixa a perna para o cara cair. Cadê? Vamos lá. Vamos ver de novo. A bola está lá na frente, cadê a disputa de bola? Não tem. Aí é falta incontestável. Falta incontestável. Por exemplo, eu acho que a gente pode contestar e para mim ia rolar a falta de Matheus Gonçalves no final do jogo em Tassiano é falta para vermelho. É falta para o VAR chamar e expulsar o cara. Mas o VAR não faz isso. Não ia fazer isso. E o lance de Ademir, pelo amor de Deus, gente. Não foi pênalti, não. Ali a decisão errada é de Ademir. Ele está indo para o gol e ele faz aquilo que o zagueiro queria que ele fizesse. Parasse o lance, cortasse para pedir o pênalti. Ali foi bobagem. Bora, cadê? Luiz, Tchernlich agora. Tem superchat, o Guito? Tem. Muitos? Nove. Bora. Nove superchats antes do Tchernlich, porque aqui o povo tem prioridade. Só Deus sabe a hora que eu vou chegar em casa. Mas é isso mesmo, irmão. O torcedor está aqui na sessão coletiva de terapia. Cinco mil pessoas online com a gente ainda. Um dia desgramado desse. Eu não tenho um... Olha, eu trabalhei na TV Bahia. Eu fiz transmissão nacional na Globo, no Sport TV. Eu trabalhei em todas as emissoras de rádio daqui. Eu cobri Copa do Mundo, eu cobri Olimpíada. Eu tive programa, fui editor, chefe de equipe na TV Era Tour. Pô, eu tive a coluna durante sete anos no Jornal Correio. Modéstia à parte. Você pode não gostar de mim, pode achar que eu sou um mala, mas eu tenho um currículozinho, né? Eu acho que dá para respeitar. Mas vou dizer para vocês, velho, nada, nenhum trabalho na minha vida me deu tanto orgulho do que isso aqui. Porque isso aqui foi começado do zero. Do zero. Por mim, por esse cara que está aí na tela. Nós dois. Chamei ele para segmentar o canal que era o Linha Alta. Aí, ele falou, velho, o que você fizer, eu estou com você. Bora. E a gente foi. Ele com menos tempo do que eu, mas sempre colado, sempre colado. E começou na dispensa da minha casa, dessa salinha aí da casa dele. Aliás, não, era da sala da casa dele. Ele ia ter outro moquifo. Só passava gato, passava o carro na rua, a mulher reclamava que a televisão estava alta. Foi uma confusão. Mas a gente começou do zero, velho. E hoje a gente tem aqui, pô, 40 mil pessoas no pré-jogo, 5 mil pessoas online aqui depois de um jogo que o Bahia perde. Eu tenho muito orgulho disso aqui, velho. Sabe? Do que a gente tem conquistado juntos. Nossa equipe e vocês. Eu tenho muito orgulho da nossa relação, de nós que compomos o canal da Rimação, que é de respeito mútuo. Sabe? Às vezes a gente aqui arranca a rabo, briga, não sei o que, não sei o que lá. Mas é um ambiente de paz, de amizade, de colaboração mútua, sabe? E na hora realmente do que importa na vida, que são valores, princípios, ética, moralidade, a gente está sempre junto. Eu estou muito orgulhoso disso aqui, velho. Porra, não teve trabalho na minha vida que deu mais orgulho, trabalho, satisfação, prazer do que isso aqui. Obrigado a todos vocês que constroem o canal da Rimação e vocês que prestam e constroem também por me permitir nesse momento de amadurecimento da minha carreira viver disso. Eu escolhi viver disso. Trabalhar para a minha maior paixão e pela minha maior paixão. Mesmo em momentos de tristeza, o que fica é realmente essa satisfação de estar aqui fazendo o que eu escolhi fazer com as pessoas que eu amo e que eu admiro e sendo prestigiado e reconhecido por tanta gente. Muito obrigado, de verdade. Vamos lá. Senta o dedo no like, ativa a notificação e superchat o povo falando, meu irmão. Vailton Ramos Santos, Rezende Lento e tem um péssimo tempo de bola. É, Vailton, mas, enfim. Caique Souza, opa, Darino, salve para o Paulo Bahia. Estou no sorteio, claro, 10 e 90, lógico. Ainda tem 90 aí de troco. É a partir de 10 reais, gente, no superchat, no superstick, no pix, o pix é canaldarinocena arroba gmail.com, superchat e superstick são opções aí de colaboração financeira da plataforma e todos os membros do canal Darino Senna estão em todas as promoções. Serão dois sorteios, viu? A camisa é você que escolhe. Primeiro sorteio vai escolher, camisa branca ou tricolor, o segundo também é a mesma coisa. É, Moa Santos, perdeu o título no Barra Lixo, mas não ganhou o seu jogo em casa, não ganhou o seu jogo em casa, aí não dá. Valeu, Moa. Anderson, 10 conto, Dadá, esse sistema defensivo desde Paiva é muito frágil, o estilo de jogo ofensivo que o Grupo City quer implementar é tudo que queremos, mas será que pode de fato dar certo no futebol brasileiro? Estamos juntos, acho que pode dar certo no futebol brasileiro, claro que pode. Deu certo na primeira liga e não vai dar certo no futebol brasileiro. Pode, agora... É o projeto, né, Darino? Ainda que a gente esteja muito chateado, muito irritado, que a gente esteja aqui cobrando o Rogério, cobrando os jogadores, é início de projeto. Disso a gente não pode fugir. Disso a gente não pode fugir. Se vocês acreditam no projeto, se todos nós acreditamos no projeto, é um projeto, não é um caruru, não é, velho? Então, se vocês acreditam no projeto, acho que está muito cedo para desacreditar ainda. É, mas agora sim, não é porque é o projeto e a gente tem um compromisso com o médio prazo que a gente não vai deixar de apontar os erros e fazer críticas e cobranças, né? Mas você vê, aqui em nenhum momento a gente pediu para rasgar o projeto. Aqui no canal, ninguém pediu para rasgar o projeto. A gente quer adaptação em nome de competitividade, claro. A gente não quer perder, pô. Não é um projeto termina como começa. Exato. O planejamento, não é um projeto termina como ele começa. Você tem diversos ajustes para arestas, melhoras, mudanças de rumo, correções. Qualquer projeto de longo prazo tem isso. Vamos lá. Então, que o Bahia consiga fazer os ajustes necessários. Já fez alguns, mas continue fazendo. Super Chats. E é nóis. Nispinu. Beijo, querido. Marconi e Coutinho, depois da expulsão, mantinha a Biel, puxava já na esquerda e recorba taciando para a Meiuca. Já li isso aí, precisamos incendiar. Precisamos incendiar. A time apática, ele repetiu, não foi? Obrigado, Marconi. Beijo grande. Breno Silva, na boa, discordo da bancada. O erro do juiz definiu o campeonato. Interferência clara do extracampo. A bancada está sendo inocente. O Bahia foi garfado. A gente falou da interferência, parceiro. Eu tomei pau aqui no começo do programa que eu falei da interferência da expulsão que condicionou o jogo e do erro. A gente está falando do jogo, velho. No campeonato, porra, aquilo que o Luiz falou, eu falei aqui também e o Ivan falou. O Vitória competiu mais do que o Bahia e foi melhor no cúmplito geral dos Bavis no campeonato baiano. Entendeu? A gente não vai ficar aqui transferindo responsabilidade e tapando só com a peneira. O Iris Moraes, Darino Juiz, viu a chance no VAR de impedir o BH. Não entendi. O B, né? Foi isso. Sei lá. É. Mas nem dá pra entender. É, lógico que foi isso. Cadê? Marcos Costa, Darino, acho que sim e se perde na leitura de jogo. Às vezes, sim. E cada vez mais vezes. Guilhardes Anjos Santos. Guilhardes, não esqueci de você não, viu, irmão? Você sabe o que eu tô falando. Um beijo. Será que o City não... Mande um zap pra mim. Viu? Será que o City não identificou o desequilíbrio desse time? Faltam peças e se continuar assim vamos sofrer no Brasileirão. Faltam peças mesmo. Tá claro. Mas isso não justifica perder o campeonato pra esse time do Vitória. Viu? Eu não vou embarcar nessa... Eu vou embarcar nessa lota de Rogério Cine. E vou deixar de adiantar o lado aqui que não teve tier list ainda. Já são dez pras nove, viu, velho? E você tá em casa, sacana. Eu e o Hugo estamos aqui tomando chuva desde cedo. A gente ainda teve que aguentar aqui, hein, Hugo? Visitas desagradáveis. Cara, sendo gente boa. Puta merda. O Ivan, a gente chegou aqui hoje, Ivan. Tava tendo a transmissão da TV oficial do Vitória. Porque sabe que o Vitória agora... O Vitória agora alugou aqui, né, o BahiaCast pra fazer o podcast desde lá. Três vezes por semana ou duas vezes, não sei. Aí deu merda lá onde eles fazem e pediram pra usar os estúdios aqui de forma emergencial, né? Só que, claro, a gente tinha um horário, né? Pra começar a nossa live isso aí é negociado. Aí quando chegamos aqui tava aqui, bandeira do Vitória, não sei o quê, BBB, campeão. A gente ainda teve que ser cortês, né? E aguentar ouvir, mas enfim. Mas são pessoas maravilhosas. Um beijo pra meu querido Flankel Lima. E pro comentarista que tava aqui... Porra, esqueci o nome dele. Mas gente boa também. Todos os três são gente boa, mas... Zoadentos, mas gente boa. É, e a gente vê eles na hora errada, né? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jorge Nildson, desopilando, faltou raça, arbitragem suspeita, BBMP. Valeu, Jorginho. Um beijo, queridão. Anderson Vila Verde, não sei se valeria a pena manter esse time o campeonato todo. Hoje já não acredito muito no bom resultado na Copa do Nordeste. Sinceramente, você tem todo o direito de estar ressabiado, Anderson. Vou assinar embaixo aí. Todos estamos. Tucano, vale lembrar do próprio Manchester City, que já é Grupo City a não sei quanto tempo e só no passado atingiu o objetivo principal, a Champions, mas até lá ganhou Premier League a torta é direito, né, irmão? E o último superchat do momento, Anderson Almeida, meu querido Andinho. É preciso acreditar que o projeto não acaba no Baiano. Perfeito, perfeito. Parabéns pela lucidez de meu amigo que deve estar injuriado. Meu parceiro aí da antiga Fonte Nova aí, grande Anderson. excelente designer. Cheerlist, cadê o Luiz? Vai no Cheerlist, Luiz Teles? Ele tá ouvindo a gente? Como é que é o esquema? Ele tá aqui, tá... Ah, então pronto. Vai, Luiz. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então vamos lá. Já sabe, não é aquele esquema. Vou falando nas prateleiras e aí quem for discordando a gente vai mexendo, tá? Tá, vamos ver se o Hugo foi bem. Vamos lá. Troféu, eu quero like em ninguém. Assina embaixo. Miserê. Aliás, velho, eu acho que Marco Felipe mereceu um eu quero like, velho, que ele evitou uma tragédia maior. Concordam? Eu concordo. Eu não gostei da espumada pra frente no lance do gol do Vitória, né, mas... Aí queima a roupa, né? Eu tava encoberto, porra. Aí tava encoberto, tava encoberto. Não ia queimar a roupa, não. Foi de fora da área o chute. É verdade, você tem razão, você tem razão. Mas tava encoberto, acho que ele se virou bem ali, velho. Acho que foi mais inocência dos caras que não fizeram a linha de impedimento. Depois que se quiser pode botar o lance aí, Hugo. Não, aí eu não gostei, foi na verdade da tirada de resíndia que ele tira pra... Foi canu, não? Foi resíndia ou canu que joga? Foi resíndia. Foi resíndia. Me parece que foi resíndia. Tá bom. Podemos subir então o Marco Felipe? Eu acho que é digno. Eu pelo menos volto na subida dele. Eu quero o like. Ah, ele? Sim, filho. Adiúdo, adianta a miséria. Pode subir ou não? Vai, vai, vai. Vai, Hugo. Então bora. Miserê, Biel e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro só... É pelo que até acho que foi Luiz ou foi Ivan. É pelos primeiros 45 minutos que ele jogou muita bola. O segundo tempo... É, conta até o epólogo. Exato. E aí, senhores? De jeito nenhum bota o Biel aí. De jeito nenhum, velho. Biel teve participação importante no lance do gol, mas o gol do Vitória, o lance... Tudo começa lá atrás, na hora do gol do Vitória, numa bola que ele tinha que cruzar de volta na área e ele não cruzou. Ele tentou chutar uma bola que ele estava pressionado, gerou o contratato do Vitória, parou o ímpeto do Bahia e assim, foram várias decisões parecidas e iguais. A gente tem vários ônus por ter... bônus por ter Biel, mas a gente tem vários ônus também. Por isso que eu entendi a substituição. Eu não achei que ele estava absoluto no jogo, não. Entendeu? Eu acho que miseré é muito pra ele. Não acho que ele foi mal, não. Eu entendo muito bem as vantagens de a gente ter Biel em campo, mas ele precisa fazer uma partida muito acima pra poder estar ali no miseré num jogo como... num contexto de resultado como o de hoje. Então, assim, ele está ali no meeiro, chegando no miseré. É, meeiro plus. Eu não consigo botar ele nem no mesmo nível da importância de Everton pro jogo de hoje, nem... já peço logo a correção, depois a gente vai falar, de Cano. Pra mim, Cano fez uma ótima partida. Pronto, calma. Vamos por partes. O Ivan quer defender Biel? Desculpa. Eu acho que, enquanto o Biel esteve em campo, eu acho que vale ele o miseré sim. Enquanto ele esteve em campo, né? Pela jogada do gol, em si, a gente costuma dar um plus pelos lances de gol, inclusive, aos jogadores. Eu acho que, com esse plus, caberia, sim, Biel ser miseré. Pelo tempo, em campo, não é mais. Eu manteria. Eu gostei da partida de Biel. Ele era uma boa arma. Pode ser. Pronto. A coisa de ter participado do lance do gol, e... Mas eu achei que foi pouco, foi insuficiente a participação. E teve seus erros, seus momentos ruins também. Acho que ciscou muito, mas realmente foi decisivo. Enfim, deixa lá no miseria. Mas, por exemplo, deixar na mesma parte dele de Everton Ribeiro, pra importância que Everton Ribeiro teve em campo enquanto teve fulgo, mas vamos deixar. A gente pode subir Everton Ribeiro também. Não, não. Aí também já é demais. Porque boiou demais no segundo tempo. Aí... Fez hora extra. Vamos lá, Meiros. É... Cuesta, Juba, Jean Lucas, Estupinhã, velho, porra. Ademir. Eu botava Ademir no formal. Gilberto botava Meiros. Eu botava Juba. Eu botava... Hã? Eu botava Juba no formal. Eu não achei que Juba foi mal, não. Também não. O que que a Juba fez? Juba batam... Eu acho que defensivamente, Juba não foi bem, não, realmente. Quanto... Agora, defensivamente, defensivamente, Juba, velho, em mano a mano, teve um lance de desarme no segundo tempo, que ele se arriscou a cometer o pênalti, que ele é um desarme limpo, assim, sabe, velho? Assim, ofensivamente, eu acho que o time não estava nem estruturado para botar Juba no jogo ofensivamente. Agora, defensivamente, eu achei que ele foi bem, velho. Agora, também, acho que não foi nada para jogar no Miserie. Isso. Eu acho que defensivamente foi ruim também. Acho que Asvaldo passou nele no segundo tempo, Zé Hugo também do jeito que queria. Só de jogar bola na frente que passava. Não, teve um lance de Osvaldo, teve um lance de... E aí é por isso que ele está no meio. Teve um lance de Osvaldo que o Osvaldo realmente deixou ele sem pai nem mãe. Um pouco antes da saída de Osvaldo. Mas a maioria dos embates, dos confrontos um contra um, o Juba foi bem, velho. Ganhou os combates. Concordo com você, Darino. Hugo? Não, eu... Por mim, o meiro mesmo. O meiro está... Não, não é isso. No meiro. Não é para mudar, não. Quem tem que mudar aí... A Demi, eu boto um informal. É Canover. Canover, para mim... Calma, vamos terminar o meiro primeiro, lindo. Vamos terminar o meiro. Primeiro, meiro. Vamos lá. Vamos terminar o meiro. Pronto. Eu baixaria... Porque você já está em A Demi. Mas eu estou no meiro, lindo. Mas eu estou no meiro ainda. Entendeu? Eu estou no meiro. Eu estou falando quem eu tiraria daí. Eu tiraria a Demi. Para mim, a Demi foi mal. Entendeu? O Gilberto eu deixaria ali porque não tem tempo de avaliação. É porque eu estou ouvindo a tela pequena aqui. Eu estou confundindo. Vou te dizer, então. Acho que é Jean-Lucas com Canu. Vou te dizer, então. Pronto. Vou te dizer, então. Os meiros que estão ali. Vamos nos concentrar nos meiros primeiro. Cuesta, Juba, Jean-Lucas, Stupinan, Ademir e Gilberto. Vocês mudariam alguém daí desses? Eu tiraria a Demi e botaria no formal. Eu. Eu também. Eu acho que está bom. Eu também. Acho que a Demi foi... Para a expectativa, para que a torcida pediu, acho que... Pronto. Mais alguém para descer ou subir aí? Não. Pronto. Agora, Luiz. Pronto. Faça sua defesa de Canives. É porque eu achei que Jean-Lucas... Está muito pequeno aqui para a minha tela. E aí eu estava achando que o que está no meio ali, que é Jean-Lucas, era Canu. Pronto. Quem está em foi mal, quem está em foi mal, foi Arias, Canu, Tassiano e Ademir. E aí? Pronto. Não acho que Arias foi mal. A Arias seria meiro também, para mim também. Concordo. E Canu, para mim, velho, fez uma partidaça. Rapaz, mas aí é que está. Olha o lance, olha o lance da expulsão, velho. Canu, toma uma finta, velho, que é um negócio constrangedor, brother. Pelo amor de Deus, Porra, velho. Tem uma bola na trave também de Alejandro ali, que ele sai para marcar e toma nas coxas, que foi ali no segundo tempo. Acho que foi Alejandro, não sei quem era o atacante do Vitória. Uma bola no pé da trave de Marcos Olímpio. Não achei que ele foi uma tragédia, mas ele cometeu uns erros assim, velho, e a finta que ele toma nesse lance que Oswaldo descamba ali, na dividida com o Resende, pelo amor de Deus. Então, assim, se ele quiser salvar ele do formal, eu entendo. Agora, além de meiro, por esses erros não. Eu não lembrava do lance, sobretudo, mas de cabeça aqui eu consigo lembrar agora do jeito que vocês estão falando em relação ao drible do primeiro gol, de fato. Isso eu tinha apagado isso da minha memória. Do primeiro gol, não, desculpe. Do drible no lance da expulsão. Isso eu apaguei da minha memória. Mas, de fato, tira aí do Miserê, mas, assim, ele fez uma partida muito boa, velho. Ele ganhou quase todos os duelos. Aéreos, no chão. Ele acelerou o jogo com o passe. Ele saiu com a bola no pé quando precisou. Errou muito pouco passe. Muito, muito pouco passe. Deu passe, alguns passes difíceis, né? Arriscados. Fez uma partida muito boa pra mim. Muito boa. Mas, de fato, concordo com vocês. Eu tinha apagado a minha memória aqui. Ele erra no lance da expulsão, tá? Muito do lance é ocasionado pelo drible que ele tomou, a maneira como ele tomou o drible. Se ele tomou o drible daquele, pelo menos ele parasse o jogo com a falta, né? E arriscasse o amarelo melhor do que tomar o drible da maneira que tomou. Foi um risco. Mas é isso. Tiro do foi mal, mando pro meiro. Pronto, aí eu aceito sua defesa. Eu acho que o Cano foi bem na construção. Com a bola no pé, ajudando na construção. Mas, defensivamente, eu acho que foi muito abaixo inclusive do que ele pode proporcionar. Perdeu muitos duelos. Não achou o Mateusinho em campo por diversas vezes. Mal posicionado outras vezes como o lance citado da bola na trave. Fora o lance da expulsão. E, assim, para mim a prioridade do zagueiro é defender. Apesar do zagueiro no mundo de 100 precisar construir. Eu acho que ele foi bem na construção, mas foi defensivamente. Então, eu preciso dele mais defensivamente do que construindo. Por mim, eu continuo com ele no pé. Mas eu acho que é uma coisa importante. A gente está lembrando muito talvez do Cano pré-expulsão. Eu estou lembrando muito do Cano pós-expulsão. Acho que se a gente não saiu de campo hoje com a derrota, a gente se deve muito isso aí a Marcos Felipe, a Juba, na minha opinião também a Cano. Muito mais do que Cuesta, por exemplo. Nesses lances de retornar, Cuesta está sempre mal colocado, demorando para retornar. Muitas vezes, assim, ele não estava lá, simplesmente não estava. Não sei porquê, né? A emoção, às vezes, tira a gente do olhar completo do jogo e olhava assim, cadê Cuesta, cadê Cuesta, cadê Cuesta, não sabia onde ele estava, não tinha visto o momento que ele sumiu da jogada, né? Se ele foi que ele parou pedindo impedimento no lance, ou que ele tenha se alvorado ao ataque, não sei, assim, eu não conseguia vê-lo, mas Cano eu via, eu via, sobretudo o Juba correndo muito e chegando nas bolas, né? Mais difíceis, mas também, só voltando, a gente já passou por lá, não seria motivo para Cuesta descer do meieiro para o foi mal, acho que ele também contribuiu com várias coisas positivas também. Ok, então vamos lá, então meieiros ficamos com áreas Cuesta, Canu, Juba, Jean Lucas, Stupinan e Gilberto, ok? Foram mal, Anemi e Tassiano, concordo. Com o Tassiano, apenas uma ressalva para o Tassiano, velho, que assim, ele foi muito prejudicado pelo contexto do jogo. Sim, ok. E aí, ele tem que ser colocado no foi mal, mas é um foi mal culposo e não doloso. É porque acabou que ele não conseguiu fazer nada direito, de todas as funções que ele ocupou em campo. Mas concordo que, enfim, era o que tinha para fazer, né? Porque é aquilo, velho, o Emerson Ricardo, ele expulsou o jogador, o único jogador do Bayern que ele podia expulsar era a Resin, que é o jogador que te dá mais versatilidade tática, né? Aí acabou que quem teve que suprir essa ausência foi Tassiano, né? Do Coringa. E aí, ele não foi bem. Candidato a pior em campo. Resende, Caio Alexandre, Cauli e... Rogério, ó, eu vou discordar aí de Resende. Porque assim, pô, se eu considero que não foi falta e que não foi imprudência do jogador, eu não posso sentenciar o jogador a pior em campo por causa daquele lance especificamente. O que é que vocês acham? É... Concordo com você. Concordo, concordo. E ele não tava mal no jogo. Não tava mal mesmo. Não, não tava, não tava não. Apesar de eu não ter, de eu não ter, de eu criticar na questão do gol do Vitória, a tirada de bola dele pro centro da área, mas isso não vai fazer ele ser o candidato a pior em campo. E aí, Luiz? O meieiro tá bom pra ele? E além de tudo, e além de tudo, vamos dizer aqui que foi falta, vamos dizer que foi falta uma expulsão. Mas não foi imprudência. Não foi imprudência. Não foi imprudência. Isso. Não foi imprudência, foi uma disputa de bola. Então assim, não tem por... Uma coisa é ele tomar o vermelho naquele jogo do Barradão que ele faz uma falta pra amarelo, ainda que pra mim não tivesse sido falta ele tomar amarelo e ele faz uma falta pra vermelho ridícula no meio campo. Ali sim você podia crucificar o cara porque ele com o amarelo ele não pode fazer uma falta daquela. Mas hoje, foi disputar bola, foi tentar salvar o que era um gol certo do Vitória. Não vejo demérito nenhum nisso. Luiz? Eu vou ser polêmico aqui também que eu discordo da presença de Roger Sende nessa lista de pior em campo. Não achei que ele fez uma má partida hoje não. Não achei que ele escalou mal. Não achei que... Foi uma outra coisa no contexto do jogo. No contexto do jogo anterior onde ele foi muito mal que levaram ao Bahia a jogar como jogou hoje. Não achei que foi a atuação dele hoje que levou o Bahia a jogar a não conseguir o título. Inclusive, na verdade, eu acho que o que se poderia se esperar do desempenho do treinador sobretudo até as últimas substituições depois das últimas substituições viram baba viram um jogo de desespero e aí eu acho que ele por conta disso não estaria no topo. Para mim o Rogério seria hoje meiro para foi mal. Sobretudo por conta da falta de conseguir segurar o ânimo dos jogadores talvez. Mas eu estaria muito mais para meiro por exemplo e não botaria ele no pior em campo. Sei que isso irrita muita gente. A gente pode colocar a perda do título talvez ele ser o maior responsável pelo conjunto da obra dos três bavis mas não na partida de hoje o desempenho dele para mim não foi ruim. Para mim é candidatíssima para o encampo respeito toda a sua argumentação Lula mas assim o que mais me incomodou foi a hesitação e a insegurança eu acho que isso passou para o time sabe por exemplo Everton Ribeiro ficou mais tempo do que deveria que transparece que ele não tem coragem de tirar o jogador de campo não tinha condição e não me venha com aquela ah mas é o craque estou com um a menos estou perdendo as disputas Everton Ribeiro teve um momento a partir dos 10 15 minutos ele não aguentava mais ficar em pé e Rogério segurou ele até o final a demora também de preencher a área do Bahia essa insistência de Cauli como nome de referência ele começou a fazer mudanças para o time jogar pelos lados você olhava para a área não tinha ninguém por exemplo aquela toqueira que o Bahia faz do lado direito Everton Ribeiro chegava ali às vezes Tassiano chegava para ajudar passava áreas aí você olhava para a área não tinha ninguém com o Estupiã ali todo mundo sabia que era o jogo para o Estupiã era o jogo para encurtar o caminho para o gol para ter atalhos já que o time não estava tendo consistência até pela inferioridade numérica pelo peso da pressão e tudo mais quer dizer é o beabá do futebol sabe demorou para botar Demi também então assim para mim velho o Rogério Senne o saldo que fica para mim é de um treinador muito inseguro e de uma maneira injustificável sabe e assim essa demora dele essa letargia dele de certa forma acho que contagiou o time e contagiou a torcida porque teve um momento que a torcida parou de torcer para ficar cobrando do cara uma atitude o que ele demorou de tomar então para mim o desempenho dele assim não vou ser oportunista aqui e criticar a escalação acho que a escalação foi correta eu falei isso aqui durante a semana inteira acho que tinha que ter um fator de disruptura sabe em relação ao time do jogo passado para passar o recado para o adversário e para o torcedor do Bahia que o Bahia é para cima então acho que Biel não seria a minha escolha para começar o jogo mas eu entendi eu achei que ele começou bem ali mas no segundo tempo por conta dessa insegurança dessa demora eu acho que ele teve um papel determinante para o desempenho ruim do Bahia no jogo para mim eu deixo ele aí mesmo eu concordo com o Darino eu acho que é como eu disse a partir da expulsão voltou a ser o Sene inseguro o Sene que parece não saber o que fazer ou é muito inseguro daquilo que vai fazer em campo e visivelmente Everton nesse momento do jogo aí com 15 minutos do segundo tempo ele já está cansado em jogos normais com 11 em campo com 10 em campo ele já estava o pessoal Everton errou muito passe errou muito passe porque o corpo não aguentava o corpo não seguia mais a mente sabe estava dando pena do cara em campo cansado quando pegava a bola cercado por 2, 3 porque o Vitória tinha uma mais em campo e errava passe porque não tem mais perna já devia ter saído de campo há muito tempo e Rogério demorou de tirar Everton de campo inclusive teve uma boa atuação como a gente viu aqui e caiu muito porque ficou em campo um tempo demais e no momento que você está pensando em tirar Everton eu não comia a desculpa dele na coletiva de que ele ia botar Ademir e Iago por favor né Rogério Senni se ele fosse botar Ademir e Iago estavam os dois juntos recebendo instrução estava só Iago Ademir estava com colete então por favor não foi isso que aconteceu e eu entendo o que vocês falaram sobre a mudança no primeiro tempo eu discordo eu acho que podia ter tido um pouco mais de ousadia acho que podia ter tido mais de ousadia no segundo tempo para quem estava precisando do resultado e aí quando você tem um pouco mais de ousadia é o momento que você já não tem mais perna por que a bola não chegava para Stupinan quando Stupinan entrou em campo porque não tinha mais perna eu até achei a boa mudança inclusive a troca de áreas por Gilberto acho que a área estava meio de um jogo mas já estava cansado não estava conseguindo mais e voltava você precisava de um jogador mais fresco para tentar colocar essa bola na área mas aí o Bahia já estava com seus meias cansados o time já não estava com o mesmo fôlego para procurar Stupinan dentro da área mas não conseguiu nem fazer o bufo bufo direito e eu acho assim a gente avaliando o campeonato acho que o CN cometeu diversos erros e que culminaram com a perda do campeonato acho que ele merece estar muito em candidato a pior em campo ok e os demais ali que Alexandre e Cauli eu não acho que Cauli foi tão mal assim eu acho que o segundo tempo de Cauli foi ruim mas é um cara que estava que vinha bem até a expulsão tinha feito uma jogada linda inclusive mas era um cara que estava conseguindo levar vantagem na marcação mas aí meu amigo é a mesma coisa com o Everton Ribeiro quando o Bahia fica com um a menos você passa até dois com Cauli um marcando e um na sobra quando ele passa do primeiro o segundo rouba demorou em algumas decisões e tal mas eu não acho eu acho que foi o jogador inclusive do Bahia que mais sofreu com com o jogador a menos que o time teve foi o atleta que mais sofreu em campo com a ausência de um jogador do Bahia foi o cara que foi mais sacrificado nisso porque era o cara que precisava receber bola de costas sempre com um zagueiro atrás dois volantes na frente é um cara que ficou tipo assim o cara ali é um ótimo jogador é um jogador mas não é mágico e aí faltou não tinha como ter essa aproximação e aí eu acho que ele foi um cara que foi muito sacrificado na expulsão com um jogador a menos então eu acho que assim não acho que ele foi candidato a pior em campo no máximo não foi mal pra ele eu acho que hoje também ele foi prejudicado pelo posicionamento a gente elogiou tanto a partida de Collier semana passada ele jogando naquele limite da última linha jogando mais adiantado hoje o Collier teve que vir buscar bola o tempo inteiro eu entendo que a estratégia de Rogério foi de povoar bastante o meio de campo e promover muita movimentação entre os caras de articulação do Bahia pra confundir a marcação do Vitória mas isso acabou prejudicando o futebol de Collier ele recebeu muito essa bola longe do gol e aí ele tem dificuldade eu também não acho que Collier foi candidato a pior em campo não acho que ele tá entre foi mal e meieiro o Luiz vai desempatar tá mudo tá mudo Luiz segue mudo eu concordo com vocês também acho que ele não foi um futebol pra pior em campo não eu de fato achei que o Alexandre hoje ele ficou abaixo das expectativas em relações demais assim no peso tentou né se movimentou bastante mas assim a contribuição dele na fase ofensiva foi abaixo do que é esperado na construção sobretudo ali no início do toque de bola ele não conseguiu né quebrar né seu gatilho das jogadas né enquanto esteve em campo e na marcação ele é um pra mim é um jogador importante que tá muito próximo eu comentei isso no nosso grupo tá sempre muito próximo tá sempre cercando tá sempre mordendo né quer dizer tá sempre cercando tá sempre próximo incomodando mas ele morde pouco não ganha uma dividida rouba pouca bola ele não ganha uma dividida exato não consegue nem desequilibrar direito os adversários consegue e não é coisa de corpo né e não é coisa de corpo Víde Azevedo né não é questão só física né Víde Azevedo isso ele consegue fechar tá ali próximo do espaço contribuir na fase ofensiva mas ele poderia contribuir muito mais e assim mais uma vez isso deixa desejar acho que é um ponto inclusive a gente trabalhar daqui pra frente Darina se não é a gente vê eu já fiz esse comentário aqui algumas vezes muita gente fala que não assim pra mim o cara Alexandre jogou boa parte do campeonato brasileiro do ano passado onde ele se destacou atuando como um armador pela direita quase um terceiro homem de meio de campo né do que como segundo volante ou como primeiro volante ou numa dupla de volantes como ele trabalha hoje no Bahia então assim acho que é muito talvez a gente pensar quando o Thiago chegar na lateral esquerda a gente poder ter um meio de campo com o Rezende Jean Lucas e o cara Alexandre pronto e aí quebrar a cabeça como é que vai resolver com com o Caulia Everton Ribeiro Biel você chegou no ponto ideal mais na frente a gente ganha mais cancha e ganha um jogador que é muito capaz de fazer essa contribuição ele é pra mim um jogador muito bom cara Alexandre mas de fato na partida de hoje porque a gente precisava ele não fez uma boa contribuição aí é que tá aí cai no treinador no repertório do treinador de não ter conseguido enxergar isso ainda as pessoas falam muito Everton Ribeiro e Caulia podem jogar juntos pra mim é o seguinte Caio Alexandre e Everton Ribeiro podem jogar juntos porque Luiz vamos lá nesse desenho tático do bairro de Rogério Ceni se Caio Alexandre tiver que ser adiantado ele vai se bater com Everton Ribeiro e aí fica a escolha você tem que fazer uma adaptação de Everton Ribeiro montar uma trinca no meio essa aí que você apresentou e Everton Ribeiro vai jogar de ponta construtor no 4-3-3 eu acho que aí é que tá eu acho que seria uma opção e eu acho que Rogério perdeu tempo Luiz neste neste início de temporada porque assim ele ficou tentando azeitar a cavalaria no mesmo desenho tático com poucas variações como a gente viu a variação por exemplo no Bavi passado que foi esse 4-3-3 mas aí é que tá se você monta uma trinca com o Caio Alexandre de primeiro Jean Lucas e Everton Ribeiro você também fica muito vulnerável no aspecto da marcação acho que faltou faltou justamente testar Caio Alexandre no começo terceiro de repente ter uma função diferente pra Everton Ribeiro enfim são coisas que precisam ser aí que tá o que eu falei aqui no começo da live o desempenho do Bai até aqui suscitam uma série de questionamentos esse é um dos que ele vai ter que resolver que responder durante o campeonato brasileiro bom ele vai precisar largar esse dogma de que os quatro do meio precisam jogar juntos que o Bahia precisa jogar com esses quatro que Caio Alexandre é o primeiro volante dele Rogério precisa repensar alguns dogmas que ele tem nesse sentido sabe eu acho que o Bahia tinha elenco sim pra ser campeão baiano com falhas ou sem falhas acho que o que tem aí é suficiente mais do que suficiente pra ser campeão baiano e ser campeão da Copa do Nordeste e se o treinador não consegue fazer isso eu acho que ele tem que repensar alguns conceitos dele sabe porque o time não chegou onde deveria chegar da forma que deveria chegar o elenco que o Bahia tem o elenco que o Vitória tem era pra essa disputa estar de forma diferente né então ele precisa repensar não é só olhar a grama do vizinho e não só reclamar dizendo eu não tenho isso eu não tenho aquilo ele precisa olhar pra aquilo que ele deixou de fazer também né e ainda há tempo de perceber e mudar alguns conceitos com esse mesmo elenco com essas mesmas peças esse elenco não tem uma forma só de jogar né esse time esse Bahia não tem uma forma só de jogar ele pode jogar de outra forma e o Angérico precisa mostrar essa capacidade de jogar dessa forma ainda que seja tirando alguns dos jogadores que ele considerava titulares absolutos perfeitamente senhores ó encerrou viu via superchat via superstickers e via pix estão encerradas as inscrições para promoção vou ler aqui os que chegaram e vão fazer o sorteio senhores beijo viu muito obrigado vamos em frente valeu Danino valeu a todo mundo em casa desculpa aí desculpa aí falei vamos só encerrar ali o proceder do tier list melhor em campo já é Marcos Felipe o pior em campo está entre o Alexandre e Rogério Cini o Luiz vai votar em Carlos Alexandre porque ele não botou o Rogério Cini ali então o Rogério Cini perdeu melhor em campo Marcos Felipe e o Rogério Cini pior em campo beleza então pronto dito isso boa noite e precisava da gente fazer esse discurso aí sozinho qual qual estou brincando meu friend velho boa noite a todos boa noite Ivan boa noite horrível a gente perdeu o campeonato baiano a gente perdeu mas quarta-feira tem jogo importante já tentar virar a chave tentar dormir com essa cabeça com essa dor de cabeça hoje mas para amanhã acordar bem já olhando para frente com Copa do Nordeste quarta de final e campeonato brasileiro estreia na semana que vem um beijo boa noite obrigado boa noite vozinho boa noite tadá boa noite luiz boa noite galera boa noite o guito e até mais rapaz a gente vai encerrar com 3.300 pessoas vocês são de mágoa bom vamos ler aqui os últimos piques os últimos superchats e vamos fazer o sorteio tá é onde é que eu tava aqui serão dois sorteios Sara Raquel Pires tá concorrendo Sarinha beijo obrigado Jane Márcia Brandão Batista depois de ter perdido esse título mereço essa camisa do Bahia como consolo um beijo Jane Ivan Luiz Moreira Souza Bastos Ivan Luiz Ivan Luiz Moreira só votava ser Ivan Luiz Zena é só votou Zena aqui tá concorrendo Ivan Luiz Luan Silva Castro Lima mentira Luan Silva da Costa Lima perdão da Boa Noite Rogério muito frouxo sim e não sabe jogar de outra maneira time precisava pelo menos do triunfo e nem isso conseguiu agradeço que a gente não perdeu Brian G do Nascimento Alexandre não aguentava o jogo inteiro pipocou nos três Bavis é duro mas é verdade obrigado Bryant Jaime Brandão beijo irmão Tales de Mileto Matheus Carvalho um beijo também não vi mas gostei foi comentário hoje da TV Bahia não foi? ao lado de quem foi aqui na rua? Manoel Avina grande Manoel Avina que dupla Tales de Mileto será que vão passar em rede nacional árbitro comemorando? nunca vi isso ai 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 ele diz aí que a arbitragem baiana sai fortalecida Ícaro dos Santos Macedo valeu Ícaro beijo irmão Nilson Brasil já li Márcio Alberto dos Santos Ferreira valeu vamos de superchats inscrições encerradas é o Hugo já botou esses nomes ai na na vivo life me preocupa o Bahia é sair sempre atrás no placar porque isso acontece o brasileiro não perdoa se sai perdendo 95% das vezes perde o jogo é vivo life Ângelo Espósito eu só lembrei de um personagem do meu filme favorito qual é o seu time favorito Hugo Santana rapaz poderão chefe Ivan tá aí Ivan tá aí tá indo ou já foi tô ainda qual é o seu filme favorito Ivan só um não tem negócio de ah babá é um só o estranho Jack Nicholson o meu é O Segredo dos Seus Olhos e é um dos personagens principais é Espósito O Segredo dos Seus Olhos é um filme que você tem que assistir porque é um filme que são vários estilos em um filme só é um filme argentino e eu tenho essa predileção esse apreço por ele porque ele fala de futebol também fala sobre a paixão por um clube de futebol que é algo que define a minha vida o filme é romance é suspense é mistério é aventura é ação o filme é espetacular tô mentindo Ivan ainda tem o meu xará ainda tem o meu xará Ricardo Darim é verdade a gente ainda além de ter além de ter um título da Copa do Mundo recente ainda tem cinema bom né o cinema da zorra Segredo dos Seus Olhos ganhou o Oscar de melhor filme internacional no ano que ele disputou acho que foi 2010 exatamente o outro foi o que a gente não tem e aliás e a protagonista é uma cantora argentina que eu sou apaixonado Soledad Vidiamil af enfim dito isso vamos ver expósito ali cadê expósito Rogério Icadu maiores responsáveis pelo desastre ai Carlinhos ai Carlinhos depois eu que tenho mais vontade com você tá bom MC Juba bizarro na defesa não achei não viu MC reveja o jogo aí eu achei eu achei tá bom só vocês dois anti Juba cadê o Guido cola de gols pela incompetência dos jogadores do vice é verdade eu relutei em falar isso mas é verdade mas é do jogo e as interferências o Ivan você já deu boa noite uxi vai cuidar de Luísa rapaz e as interferências de Marcos Vinícius essa zaga para o brasileiro precisa mudar sacando não vai pegar trânsito não vai pegar chuva tá em casa e fica aqui atrasando um lado dos outros eu tô esperando os vencedores da promoção mas você não pode concorrer não você botou um laranja pra concorrer foi? não eu tô na expectativa eu não aguento eu sou curioso vamos lá cadê? tem mais? Davi Guimarães o que acontece com o Bahia quando joga Bavi? porra Davi eu não tenho mais tempo pra isso não viu gato tô com sono sabe o que eu podia responder isso? é do Santoro se ele aparecesse pra dar entrevista se não só na boa fase quem Hugo? Carlos Eduardo Santoro Carlos Eduardo por favor Hugo sorteio feito? tá feito os vencedores são? os vencedores são peraí deixa eu abrir aqui vamos lá foram dois vencedores o vencedor participou do chat e é membro então ele participou duas vezes três vezes na verdade que homem pois é Danilo Mota ele participou mandou esse superchat aqui aí é membro aí ele vai ganhar a camisa e o outro foi peraí deixa eu achar aqui o outro foi Rafael Gonçalves dos Santos então participou via que? ele participou via Pix então Rafael Gonçalves dos Santos e Danilo Mota por favor entre em contato com o canal darinocena arroba gmail.com mandem um e-mailzinho não precisa ser no Pix manda só o zap que eu entro em contato e a gente ajeita aí a entrega vocês falam o tamanho da camisa e morem perto porque o frete tá barril puta morem perto em nome de Jesus e vão um beijo de novo tchau beijo tchau feliz jornalista obrigado gente boa noite tamo em frente brasileirão vem aí copa do nordeste vem aí copa do brasil vem aí bora beijo parabéns asterisco amanhã náutico quarta tchau valeu Guito obrigado irmão é scripture um so um so bã aborá aborá um